Música Bem vindos pointswalkers a mais um episódio do Guia Planar Eu sou o Matheus Eu sou o Felipe Eu sou o Nelson E esse é o Guia Planar número 23 Aonde nós vamos falar sobre a lua arcana já começou, cara deixa a gente terminar o início eu tô junto com o Felipe nessa high five virtual aqui vocês são muito mimizando, pelos deuses o site tá legalzinho bom, nós vamos falar então sobre as cartas as mecânicas e tudo mais sobre o set, deixa eu falar sobre algumas notícias do mercado financeiro também antes disso, mas antes como de costume, a gente vai pra um crack a pack e vamos para uma língua nova hoje, conflux em francês como é que é conflux em francês? conflux? conflux? confluqué 15 quartier suplementar vamos lá, abrir aqui o negócio faltava os franceses irritar os franceses a gente não tinha ofendido o francês no podcast é, isso aí temos que completar a lista conflux era o segundo set do bloco de alara? do bloco de alara isso ah, esse aqui não é porque o terceiro que é a lottery born todas as cartas são douradas do set é, o set era baseado em ter cartas douradas é então tá a gente tem chance de conseguir a carta chamada conflux vamos ver eu acho que uma das melhores cartas do set é path? path to exile daqui é a primeira carta é jogada bem jogada na verdade em pauper não arxê tirê alavoli é arco vôlei? não número 90 é um elfo arqueiro que vira por uma verde é um elfo arqueiro é uma 1-2 com um vira ele infringe 1 pontos de dano a criatura alvo com vorn é scattershot archer isso bem jogada no deck de elfos em pauper acho que até outros decks pauper usam ele é, qualquer coisa que vai verde que é matar delver vai usar essa coisa é mata vários delver a próxima é número 52 52 salvage slasher que horror por um genérico uma preta é uma criatura de artefato é um mano ladino é isso aí é uma 1-1 e ele ganha mais 1 mais 0 pra cada carta de artefato no seu cemitério isso aí né isso aí olha aí já sei já posso ir pro Quebec cara já vou dar apply pras vagas lá a próxima carta é número 16 é um rox meditante uma coisa assim meditador meditador é por 3 genéricas e uma branca é um rinocerante rinocer agora não consegui mais falar rinocer rinoceronte ou rinocerante rinocerante não é rinocer sei lá é rinoceronte né é assim em português não, não tá errado Matheus não é assim que se fala rinoceronte tá bom como é que se fala rinoceronte então é rinoceronte é, não é mais bom o 3 genéricas e uma branca é uma 2-4 é um rinocerante monge e quando ele entra em jogo se você controla uma permanente verde compra uma carta isso aí parabéns olha aí o bom que Magic é uma língua universal é bem fácil agora li o flavor text alguma coisa de convicção equilíbrio harmonia da alma convicção equilíbrio harmonia da alma isso é um livro de autoajuda é alguma frasezinha de autoajuda genérica é um livro do Paulo Freire isso aí o peso de sua convicção se compensa na harmonia da sua alma é isso aí se compensa é, eu também achei estranho se compensa na harmonia da sua alma tá bom a próxima é o número 51 é ratos alguma coisa 51 ratos putrescentes por um genérico é uma preta é uma criatura é um zumbi rato é uma 1-1 quando ele entra em jogo o jogador alvo descarta uma carta ou todos os jogadores cada jogador descarta uma carta cada jogador descarta uma carta e ele tem exumation exumation desenterrar desenterrar exumation por um genérico uma preta desenterrar ou exume não, exume não é unnerf não confunde as cartas Matheus isso é uma mecânica que tu pode conjurar essa mágica do cemitério pagando o custo de unnerf dela se tu fizer isso ela ganha a haste e tu sacrifica ela no final do turno isso aí ou tu exila ela no final do turno exila ela exila só pode fazer isso como feitiço próxima carta é número 137 vai lá vai lá tu consegue dizer o nome dessa aí é caleidogema caleidopedra caleidopedra tá bom a gema fica mais legal eu também também prefiro gema do que pedra até porque é uma pedra preciosa pela arte por dois genéricos é um artefato e tem quando ele entra em jogo compra uma carta e por cinco vira e sacrifica adiciona vuburgo a sua reserva de mano isso aí não, eu tô ligado nesse jogo uns deckzinhos com ele a próxima carta número 130 peregrino de valerão forasteiro forasteiro de valerão 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 de valerão isso aí por uma verde e uma branca é um humano alguma coisa batedor batedor é uma 2-2 com proteção contra o noir é não proteção contra o noir esse aí vem aqueles filmes antigos não, não vou ver essa merda tô protegido proteção contra o que? preto, né cara? preto e branco você sabe ver, né? também noir jamais imaginar que noir é preto em francês como assim? noir é um estilo de filme preto e branco agora tudo mais faz sentido na minha vida aquele momento que aparece o meme do carinha do o universo explodiu em minha mente momento de revelação pro madrug a próxima carta parece que tem um nome em português que é o chute ardente o chute ardente é número 63 eu acho em português não vai ser tão legal queda ardente por 5 genéricas e uma vermelha é um feitiço? é mais instantâneo é muito acento numa palavra só não cara tem 4 vogais 3 delas tem acento ele causa 5 de danos a criatura alvo e ele tem reciclagem de terreno base por um genérico e uma vermelha isso aí ou seja tu paga um genérico e uma vermelha descarta essa carta da tua mão e busca no teu terreno por uma carta de terreno básico coloca na tua mão revela ela para o teu oponente obviamente e embaralha até o Grimony Rajei Demente número 68 Demência do que? é fúria alguma coisa eu acho fúria demência fúria maníaca por um genérico uma vermelha é um encantamento uma aura encantada a criatura encantada ganha mais 2 mais 2 e não pode bloquear isso aí legal né a próxima carta é um Tálido número 96 Tálido 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 Tálidia ficou importante nossa Tálidia de Tucatunga nossa Tucatunga Tucatunga é Parangarico Tirimihuaro Talido de Parangarico Tirimihuaro em francês é Tucalanguia então deve ser tipo realmente alguma outra palavra final é uma um por um verde qual tipo qual tipo qual tipo é um fungo ah sei é porque é fongos em francês até porque é um Tálido ou talidio e quando ele morre coloca uma Saprofita 1 em jogo isso aí isso aí só tá com um template antigo pra morrer próxima carta número 22 22 não 122 22 gavinhas construtivas constritivas imaginei umas gavinhas dando uma crítica bem construtiva fazer uma crítica construtiva não pode ser construtiva por um azul é uma mágica instantânea a criatura alvo ganha menos 3 menos 0 até o final do turno e tem reciclar por dois genéricos ou seja é uma carta que tu paga dois genéricos e compra uma carta porque essa habilidade é muito ruim é bosta essa aí é comum né comum agora vamos para nossa primeira em comum que é número 66 66 incitar desordem isso por um genérico uma vermelha é uma mágica instantânea ela causa 3 pontos de dano divididos da maneira que você quiser entre qualquer número de criaturas brancas ou azuis alvo isso aí olha aí nossa que coisa específica não é específica não cara é rate de cor oposta sim mas com o flux eu acho que era quando os os shards ainda estavam em guerra entre eles a próxima carta é número 46 46 feitor grixis nossa em francês é um pouquinho maior é foie a tour de claves de grixis parece ter alguma coisa feitor de escravos não só não só feitor por 5 genéricas e uma preta é uma criatura é um zumbi gigante é uma 4-4 e tem quando ele entra em jogo coloca em jogo uma ficha de zumbi 2-2 acho que é isso aí né isso aí e tem o nerf por 3 genéricas e uma preta tô ligado com essa aí pô, bem legal e aí será que a gente consegue um path? não, é vermelho a próxima não não, é uma carta bem jogável é Volcanic Fell Out por um genérico e duas vermelhas é uma mágica instantânea e tem não pode ser anulada e ele causa dois pontos de dano a todas as criaturas e a todos os jogadores bem legal essa carta eu gosto bastante dela e a rara? pega muita gente desprevenida é nada nada fantástico nunca vi essa carta que não é um bom sinal né primeiro 48 qual? 48 é parasita de Kederet isso aí é uma criatura é um horror é por um preto é um 1-1 toda vez que um adversário comprar uma carta isso se você controla uma permanente rouge é parecido com o espanhol vai lá consegue é vermelho né isso você pode fazer com que essa carta cause um ponto de dano a cada jogador aquele jogador aquele jogador certo a gente tem uma fichinha de elemental um 3-1 pá esse bicho é bom contra brainstorm velho tem que controlar a permanente vermelha é pô imagina o cara ali abaixei meu Jace agora vou usar brainstorm todo turno 3 de dano 3 de dano mata o Jace ah viu essa carta mata Jace é é ele não faz é ele dá dano é verdade ele dá dano no jogador não é ele dá alvo não não ele não dá alvo aquele jogador não dá pra redirecionar esse tipo de dano acho que dá né aí que tá não sei não sei os elemental 3-1 a fichinha é bem bacana parece um dinossauro pegando fogo muito a fuder e é uma floresta nossa nosso terreno vieram algumas cartas jogáveis até o que é mais mais do que dava pra se esperar então vamos para as notícias a gente vai falar sobre uma coisa só mas é uma coisa que meio que pegou o Magic de sopetão o Magic digamos assim em geral não muito focado aqui no Brasil não sei se aqui no Brasil o pessoal tá discutindo isso mas o que tá acontecendo é que algumas pessoas decidiram que queriam botar o mundo pra queimar é pessoas que gostam de ver o mundo pegar fogo fogo mesmo então o que aconteceu alguns certos indivíduos notaram que como o Magic não é um mercado regulado é um mercado que é fácil de manipular e dito isso os caras tão fazendo isso com as cartas da lista reservada eles tão comprando todas as cópias que eles conseguirem pra inflar artificialmente o preço das cartas de fato criando uma demanda artificial pelas cartas e com isso o preço delas sobe drasticamente acho que a carta mais chamou atenção dessas todas foi Mou que subiu de 350 pra 650 dólares no pico ela chegou a mil dólares ela chegou a mil dólares ainda nossa chegou a mil dólares mas eu achei que ela tinha feito o buyout LED também também fez LED então algumas outras cartas que sofreram desse buyout dessa especulação foi o Tabernáculo que subiu de 1100 pra 1400 ou seja tá mais impossível ainda de pegar Santuário de Serra que é aquele terreno que gera um branco pra cada artefato cada encantamento que tu controla bem jogado em Commander a cartinha legal dá pra jogar com Ley Lines em Legacy embora ninguém jogue com aquilo subiu de 45 pra 85 Gaius Cradle bem jogado em Legacy principalmente no deck de Elf e o pessoal joga com ela bastante em Commander também que é uma pena pra esse pessoal porque ela foi de 190 pra 270 dólares ou seja nossa você pensou em dólares mesmo dólares que horror o Tabernáculo chegou a 1100 1400 dólares sim ele tá em 1400 agora Green Monolith que é aquele artefato que tu paga 3 pra desvirar ele e ele vira por 3 de mana acho que é isso exatamente jogado só em Commander uma carta legal pra Cubos também joga no Moody foi de 50 pra 75 City of Traitors continuou disparando depois depois que anunciaram Eternal Masters essa carta custava tipo 25 dólares tava 130 agora foi pra 170 absurdo City of Traitors é absurdo foi por causa dos Eldrass eu acho que também no Legacy que subiu tanto assim os terrenos que já é 2 de mana né só o Lent é um Of Obidians foi de 11 pra 35 ainda é um aumento significativo embora a carta não seja tão jogada mas ela é usada pra aquele combo que Milukara completamente certo isso porque ela tem Of Obidians e Rest in Pieces ou Leiline e Mox Diamond também bastante jogada em Lentz e em Pox acho que joga com ela foi de 72 pra 90 acho que é essa a Mox que Pox usa ou Pox usa ou a Chrome não, não ele usa Diamonds porque é baralho com Lohan o Lentz usa ele também e Led que é o Lion's Eye Diamond que subiu de 130 pra 190 dólares e Led é uma pena porque essa carta é bem jogada em Legacy em baralhos que eram baralhos de entrada no formato preço mais baixo como Storm é e o ponto é justamente esse porque ela é uma carta importante pro formato porque o formato hoje ele é saudável justamente por ter todos os arquétipos então tu tem combo tu tem tempo tu tem mid range tu tem controle e o o combo funciona basicamente por causa do LED porque daí tu tem o Dread que usa LED tu tem o Charbelcher que usa LED tu tem as variações de Storm que usam LED então sem ele os baralhos não existem então tipo o o LED ter sido impactado atrapalha bastante pro formato é as outras tirando Gaius Cradle as outras não influenciam tanto tabernáculo ninguém compra mais tabernáculo o preço quem tem quem não tem se fodeu nunca mais vai ter é é quase uma power 10 ali isso o Molt alguns decks mira com usam no sideboard acho engraçado o Molt porque não é uma carta muito usada não sei porque que esse ela foi muito usada no Vintage por um tempo daí com a Supremacia Delver ela parou de ser usada porque ela não tinha mais sentido e agora ela está voltando a ser usada só a Vintage então que faz o preço dela e no Legacy no Miracles é mas o preço das cartas aqui eu acho que não é a parte mais relevante de tudo e sim o fato de que isso pode acontecer é exatamente porque o que eu pegou assim eu também não vi muita repercussão aqui no Brasil mas eu vi muita repercussão lá fora e é meio que um consenso assim de qual que é o problema disso as pessoas fazerem buyout das cartas fazer as cartas valorizarem depois revenderem as cartas para ganhar dinheiro com isso isso teoricamente não é um problema isso é uma característica normal do mercado não tem como isso isso é capitalismo por bem ou por mal isso é capitalismo mas o problema é como isso foi feito principalmente com o LED porque o LED chegou a bater 250 dólares só que porque teve um cara que não joga Magic que tem dinheiro e ele gosta de investir em Magic para ganhar dinheiro e daí ele foi lá e fez um vídeo ele foi lá fez buyout na Star City Games na TCG Player mais uma lógico que eu não me lembro e Channel Fireball provavelmente é eu acho que sim e daí ele foi lá fez os buyouts do LED de todas as as condições possíveis daí ele falou que gastou se não me engano era 120 dólares na média por LED e daí ele fez um vídeo botou no Facebook falando assim olha só pessoal eu fiz o buyout nessa, nessa e nessa loja se eu fosse vocês eu correria para o eBay para fazer a mesma coisa porque essas cartas vão subir muito de preço e vocês vão conseguir vender ela por pelo menos 50 dólares de lucro cada e esse é o grande problema porque daí o que o cara faz ele manipula o mercado porque daí ele incita as pessoas a fazerem o mesmo só que ele tem a maior quantidade de cartas na mão ele é o cara que detém a maioria das cartas e daí quando as pessoas vão lá e terminam de comprar as cartas ou então movimenta o mercado avisa para o mercado olha só eu estou com todas as cartas o preço vai subir o preço inflaciona e daí quando o pessoal começa a comprar por um preço que já não é tão justo começou a comprar lá por 200 dólares e tal esperando que vai chegar nos 250 ele vai lá e vende tudo e daí o pessoal se fode o pessoal que comprou as cartas na variação e ele vai lá e tem o lucro total porque ele comprou quando o preço estava estabilizado pegou o pico ou pelo menos uma boa parte da subida do preço e se livrou das cartas e todo mundo que começou a comprar nessa subida não vai conseguir recuperar o dinheiro investido então esse é o problema maior é a falta de ética de lidar com o mercado que não é regulado então hoje é isso até é bom salientar que essa prática é ilegal é em mercados regulados se fossem mercados regulados mercado regulado acho que se alguém não sabe acho que é o que está na bolsa isso se a tua empresa está na bolsa a gente cartas de médio que não é um ativo da bolsa é commodities no geral também são mercados regulares é digo assim eu tenho uma empresa que sei lá que fabrica barras de aço eu não posso chegar hoje e dizer assim a partir de amanhã eu vou fazer uma enxurrada aqui de barras de aço no mercado e vou fazer com que a barra de aço passe de sei lá de 5 dólares para 5 centavos de dólar porque isso vai fazer com que as pessoas vendam loucamente as suas barras de aço também para manter o lucro mínimo e depois eles podem ir lá simplesmente comprar todas as barras de aço por 5 centavos e como o mercado não vai ter mais barras de aço vender por 5 então é por isso que existe um mercado regulado para não acontecer esse tipo de coisa para quem tem muito dinheiro não destruir quem tem pouco com esse tipo de ação só que o problema é que o Magic não tem regulamentação e o Magic com a lista reservada que foi o assunto do anterior clique aqui ele permite esse tipo de coisa ele permite esse tipo de ação de alguém manipular o mercado para lucrar dessa forma em cima das outras pessoas é complicado e para as pessoas que vão dizer viu no comunismo isso não aconteceria no comunismo não teria nem Magic tá justo então nós teríamos que entrar numa fila de 10 anos para o governo nos dar um intro pack isso estaria ali brincando com gravetinhos e pedrinhos era isso que tu teria para jogar filho da puta ah mas o pior não foi isso né daí nós tivemos esse esse acontecimento que é duas semanas atrás uma semana é tivemos esse acontecimento aí a filha da putagem obviamente sempre tem que aumentar né a merda sempre só aumenta se vocês não não sei se vocês ouviram falar talvez algum dos ouvintes conheça um cara chamado Martin Shkreli sei lá como é que se pronuncia esse nome dele ele é um cara rico sei lá como ele conseguiu a fortuna dele comprou uma empresa farmacêutica uma época aí alguns sei lá ano passado eu acho comprou uma empresa farmacêutica que fazia uma droga anti-AIDS anti-AIDS não né mas parte do coquetel de de AIDS e que era praticamente a única empresa que fabricava essa droga em específica né coquetel são várias e várias drogas essa em específica essa empresa era a única que fazia e ela vendia por um preço bem camarada então era porque realmente era uma coisa que as pessoas tomavam morriam aí ele foi lá comprou a empresa e aumentou o valor dessa droga pra 500% não 5 mil por cento 5 mil por cento exatamente é mais absurdo ainda ninguém mais conseguiu pagar todo mundo começou a morrer porque ninguém conseguiu pagar isso aí e não podiam fazer nada com ele porque a empresa era dele pra vender o bagulho pro preço que ele quisesse mas não impede a gente xingar ele de filho da puta depois ele foi processado por outras coisas por umas por umas fraudes fiscais que não tinham a ver com a sacanagem em si enfim é só pra mostrar o tipo de pessoa que agora decidiu comprar e vender magic sim esse cara botou lá no reddit que agora ele está afim de entrar no mercado de magic pra fazer essas filhas da putagem que já estão acontecendo ele viu que era de graça não acontece nada olha que bom vou fuder com tudo então ninguém sabe o que vai acontecer ainda ninguém sabe se ele vai fazer isso mesmo mas ele já a gente já imagina cenários apocalípticos se esse cara resolver que eu quero ter a última black lotus do mundo vou comprar todas e ficar só com um o resto eu vou destruir tem a piada que tem um treinador pokémon que ele quer ter o pokémon mais raro do mundo só que ele não consegue capturar os pokémons raros e o que ele faz ele resolve que ele vai capturar todos os ratatás que existem no mundo e vai ficar só com um pra ele e vai matar o resto então o ratatá vai se tornar o pokémon mais raro do mundo e daí esse filho da puta do martin ele quer fazer a mesma coisa que as cartas de magic ele chegou e falou tipo ah o que que impede de uma pessoa ir lá comprar tipo sei lá led e tipo ficar aqui com uma meia dúzia e queimar o resto pra acabar com com a oferta nada impede nada impede e daí tipo com isso a carta dispararia de preço com certeza ficaria muito mais cara do que ela valeria muito mais do que ele pagou e daí poderia recuperar o dinheiro investido e lucrar com isso então tipo é a mentalidade do cara porque ele não tá preocupado com os jogadores ele não joga parece um episódio do tio patinhas cara não o tio patinhas era legal e é foda-se os jogadores também pelo aspecto que os jogadores pagam por essas cartas e aceitam isso é foda-se os jogadores porque eles ficam de mimimi que a Wizards não pode desonorizar as cartas deles porque as minhas coleções são mais importantes do que o jogo então é foda-se os jogadores mesmo os jogadores fizeram por merecer isso exatamente existem duas entidades culpadas por tudo isso e duas entidades que podem resolver esse problema uma delas de forma bem fácil que é a Wizards exatamente a Wizards tem todo o poder pra resolver esse problema todo o poder o jogo é dela eles imprimem o que eles quiserem na hora que eles quiserem é ninguém tem nenhuma ideia mirabolante de que se a Wizards reprintar a lista reservada ela vai ser processada por alguma coisa não tem não existe isso a única coisa que ela pode perder é alguns jogadores que ah não a Wizards mentiu pra mim eu não quero mais jogar o jogo ponto tem como tu processar a Wizards por ter mentido pra ti e a outra entidade são os próprios jogadores por mais que seja uma bosta deixem o Legacy morrer não joguem mais Legacy se essas cartas não forem mais usadas a oferta vai diminuir então talvez o melhor pro formato é ser abandonado por uns 3 4 anos pra que o preço das cartas volte pra um valor acessível sabe qual que é o mais triste de verdade o Legacy já morreu é de certa forma já o que é bem triste porque é um baita formato mas é impossível de entrar a não ser que tu tenha muito dinheiro e por muito dinheiro eu quero dizer assim 10 mil reais cara 10 mil reais não é uma quantia insignificante de dinheiro é muito dinheiro pra tu jogar assim pra cima num joguinho é exatamente em papel tá ligado literalmente em papel você vai pagar 10 mil reais por papel pedacinhos de papelão com tinta em cima é complicado é bem complicado só que o problema é aí que tá mas a gente não pode não pode ser um detalhezinho tá Legacy tá cada vez mais caro tá cada vez mais próximo do Vintage mas qualquer formato construído no Magic não foge muito de uma realidade de que as cartas estão com valores altos que a Wizards podia também dar um jeito de arrumar isso que o Modern hoje também tá absurdo é o Standard de vez em quando dá uma asloucurada não é só 100% de culpa da Wizards porque o Standard acontece essas coisas mas vê o Jace lá o que que o Wizards tem de culpa no Jace no Jace culpa total porque eles só imprimiram uma carta boa no set exatamente porque se o set tem mais cartas desejáveis o preço delas diminui porque o preço é espalhado entre todas as cartas é porque é aquela história tipo ah eu sou uma loja eu quero vender Jace eu vou ter que abrir N box de boosters pra tirar os Jaces e daí eu vou ter que lucrar só com os Jaces então tipo todo o valor do box entendeu porque o resto das cartas não valem nada é por isso que ele custa caro uma hora a gente faz um episódio assim explicando um pouco de como funciona esse mercado financeiro não vou perder muito tempo aqui porque esse episódio já é grande última coisa pra dizer TCG Player por exemplo eles estão vendo que isso é um problema e eles estão tentando resolver e se vocês já usaram a internet TCG Midi é o preço mais utilizado pra fazer transações de média que é o preço mais correto era o que eles fizeram agora é que o preço que eles vão exibir ao invés de ser o preço das listagens é ser o preço das transações ou seja se 500 pessoas listaram de 600 dólares mas as últimas transações de venda foram só 300 o preço da carta vai ser 300 e não 600 isso é muito bom tu não tá mostrando o spike do momento né tu tá mostrando a parte estável do preço isso exatamente porque o preço ele varia ele só é definido no momento de uma transação certo é que nem mecânica quântica ou física quântica né é o gato tal do gato da caixa tu não sabe qual é o preço de uma carta até tu vender ela tu pode ter sei lá um quadro que é avaliado em 6 milhões de dólares mas ele não vale 6 milhões de dólares até tu vender ele porque se ninguém quer pagar os 6 milhões de dólares por ele ele não vale isso por mais que alguém diga que vale ou tu acha que vale é faz todo sentido e daí por exemplo se sei lá passaram 6 meses a carta tava sendo vendida por 20 dólares e daí hoje eu vou comprar a minha cópia daí tava valendo 80 ah tá tem alguma filha da putagem aqui acontecendo porque tava valendo 20 durante muito tempo bom então vamos pra lua arcana vamos sair do mercado da terra e vamos para a lua foi péssimo foi muito ruim cara depois que eu falei eu vi que foi ruim eu acho melhor você não ficar com as piadas por hoje eu tô cansado trabalhei muito hoje foi foda peguei uma chuva desgraçada na hora de voltar me molhei todo porcaria desabou o mundo aqui em Porto Alegre bom uma coisa que a gente mencionou quando o 7 foi anunciado que a gente não gostava muito do arcano o Felipe principalmente foi bem contra o termo arcano pra Eldritch e aí eu jogando o jogo de tabuleiro lá aquele Eldritch Horror ele esse jogo ele possui uns marcadores que em inglês eles chamam de Eldritch Tokens e na versão em português eles traduziram como tétricos ou tântricos como diria o Nelson mas cara tétrico é uma tradução interessante pra Eldritch porque é um termo bizarro assim como o Eldritch que é um termo criado é legal acho legal também muito melhor que arcano é tem um significado diferente né porque arcano é muito específico Eldritch pô tétrico o que é tétrico o que é Eldritch certo isso é isso é legal pra ser um termo que é desconhecido mas enfim eu não sei se esse termo foi cunhado pelo pessoal que traduziu o Eldritch Horror já existe sim existe a palavra nunca ouviu falar é tétrico cara não nunca tinha ouvido falar cara primeira vez que eu ouvi foi ele é tipo algo horrível que causa medo coisa assim entendeu interessante legal então eu acho que combina bem com a ideia é faz tempo que eu que eu xingo o pessoal de tradução das cartas e falta imaginação pra eles é um pouquinho um pouquinho de imaginação às vezes é muito fértil a imaginação pra vir com coisas como o Amok então falando um pouco sobre as mecânicas de lua arcana nós temos três mecânicas principais o que é pouca pra um set até achei que seriam mais mas eles continuaram com boa parte das mecânicas de sombra sobre mistragem são três novas né a maioria das mecânicas do set passado continuou a única que não tem é investigar porque não faz mais sentido tu investigar agora que tu sabe quem é o já sabe quem é o o bichão e é o Emrakul como a gente já supunha e todo mundo já sabia desde o início embora conceitualmente flavoristicamente a maritilagem faria mais sentido como o Cthulhu do que em Haku eles tinham que dar um jeito de fazer a Liliana fazer o juramento também né então a primeira mecânica é a mecânica de escalar ou escalate essa é uma mecânica que aparece em mágicas mudais que são aquelas mágicas que tem modos pra te escolher como por exemplo os charms de Retorno a Havnica e de Cans of Tarkir também e ele funciona de uma forma semelhante ao Entwine antigamente que o Entwine na verdade ele é baseado no Kicker né também parece uma mistura dos dois eles queriam um Kicker que fosse mais flexível então a ideia foi fazer tá o Kicker tu tem uma coisa e se tu pagar mais tu ganha a segunda coisa e se eu quiser pagar mais pra ter uma terceira coisa essa foi a ideia do escalar é o Entwine antigamente era mágicas de dois modos e tu podia pagar o custo de Entwine adicionalmente pra te utilizar os dois modos a carta mais conhecida dessa é Tooth and Nail que permite que tu busque duas criaturas o teu Grimório e coloque elas em jogo diretamente se tu pagar o custo de Entwine mas então sobre escalar a gente vai usar um exemplo aqui Aliança Selvagem é uma mágica instantânea por dois genéricos e uma vermelha e ela tem escalar um ou um genérico que a mecânica já a explicação da mecânica já disse que é pague este custo para cada modo escolhido além do primeiro e ela tem escolha um ou mais um dos modos é as criaturas que o jogador controla ganham atropelar até o final do turno Aliança Selvagem causa dois pontos de dano a criatura alvo ou Aliança Selvagem causa um ponto de dano a cada criatura que o oponente-alvo controla então tu escolhe um desses modos e se tu quiser escolher um modo adicional tu paga mais um genérico e se tu quiser escolher o outro modo ainda tu paga mais um genérico no caso a carta é um vermelho e dois genéricos aí tu escolhe um mas se tu quiser pagar um vermelho e quatro genéricos aí tu pode pegar os três então a segunda mecânica é a mecânica de Emerge ou Emergir que é uma mecânica bem interessante cara essa aí eu achei a melhor de todas eu achei muito é muito flavor cara é muito foda tu imagina essa mecânica tu imagina o Alien do filme Alien saindo do peito do cara ah ok mas eu acho que ela não é jogável é bom foda se não é jogável é legal a mecânica em si ela é um custo alternativo para uma carta para uma mágica não para criaturas na verdade ela só tem criatura acho que não tem outra coisa dentro de criatura então o que ela diz é você pode conjurar essa mágica sacrificando uma criatura e pagando o custo de Emergir menos o custo de Mana Convertido daquela criatura ou seja aqui nós temos uma carta como por exemplo Grifino Miserável que ele custa sete genéricas e ele é uma três quatro com voar ele também tem quando tu conjura ele compra um card ele é um Eudrazi Progrifonos temos Eudrazi novamente e além disso ele tem o custo de Emergir por cinco genéricos e uma azul como isso funciona digamos que tu tenha conjurado uma criatura lá que tenha custado dois genéricos e dois azuis então quando tu vai conjurar o Grifino Miserável tu pode decidir ah eu vou emergir ele dessa minha criatura aqui então tu sacrifica a tua criatura que tem CMC quatro tu pega o custo de Emergir que é cinco genéricos e uma azul tu diminui quatro genéricos e ele fica um genérico e uma azul tu ainda tem que pagar o azul tu só reduz do custo de mana genérica o custo de mana colorida não some a não ser que isso tenha mudado mas eu acredito que não some converta do mana cost converta vira um número genérico isso é daí esse caso em específico ele tem uma coisa legal que é quando ele entra em jogo tu compra uma carta isso todos os atras é quando conjura enfim quando conjura ele quando tu dá o cast nele tu compra uma carta e pelo menos aqui nesse caso em específico tu não tem o card disadvantage tu não vai perdendo uma carta mas o negócio é tu fazer um build around se tu tem criatura tu vai ter que ter criaturas que tu quer sacrificar mas aí que tá a questão a questão interessante dessas cartas com emerge que praticamente todas elas não fazem com que tu fique com card disadvantage ou ela faz o oponente comprar uma carta ou tu acaba quando tu conjura ela tu coloca uma ficha em jogo então praticamente todas elas tem uma mecânica já pra ti não ficar com desvantagem de card é mas tipo nem todas elas são relevantes e daí tipo tu tem cartas comuns incomuns e raras obviamente nem todas vão ser relevantes pra construir e o custo é muito alto cara que nem tipo o custo emerge dele ou emergir é de 6 manas por uma 3 4 voar quando entra em jogo compra uma carta então tipo pra valer a pena pra baixar ele sei lá por 3 manas tu já teria que ter baixado uma criatura de 3 manas entendeu eu não sei eu acho que tá o ponto é que tu pode fazer change emerge cara entendeu tu pode ficar emergindo 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 até conseguir uma criatura grande e ganhando os efeitos dela tu pode fazer um baralho que é baseado em criaturas morrendo tem muitas formas de fazer alguma coisa legal com isso aí muito provavelmente não tu não vai ter um baralho competitivo modern legacy com emerge mas é uma mecânica muito legal pra limitado é uma mecânica legal ponto pode não ser legal não necessariamente significa que é uma mecânica roubada tu tá tentando convencer o spike que isso aqui é uma mecânica que presta pra mim não presta não tô tentando te convencer cara meu trabalho não é te convencer pro legacy ou desculpa pro legacy pro limitado eu acho que ela funciona cara e que ela é competitiva pro limitado talvez não todas as cartas mas cartas como esse cara que eu acho bem jogável porque digamos se eu tenho uma criatura que ela tem um efeito interessante quando ela entra ou quando ela morre entendeu é uma forma de tu tipo conseguir o valor extra das cartas ela sofre do mesmo mal do coisa no gelo a primeira vista é muito interessante o conceito é muito bom é animador mas é muito esforço pra pouca recompensa não Felipe o problema o Matheus acertou o problema o problema é que tu é um tu é um spike fraco cara tu só liga pro pro legacy construído spike também joga draft cara tem que saber também delimitar mecânicas boas pra ganhar no draft eu também jogo modern cara não é só flavoristicamente eu prefiro ir muito mais a próxima do que a gente vai falar do que essa aí então a próxima já que o Felipe já falou dela é mecânica de meld ou fusão que cara eu fiquei bem bem feliz com essa mecânica cara achei muito bacana isso aí foi sonhos realizados é tipo é um BFG cara Big Furry Monster pra quem não conhece um monstrinho de Unglued que a grande sacada era na época já tinha saído as cartas duplas né são duas cartinhas em uma que já tinha sido um grande feito impressionante que ninguém acreditava que o Magic ia fazer e daí a sacada foi tá nós temos agora uma carta que é duas e se a gente fizer uma carta que é meia precisa de duas cartas pra formar uma só aí em Unglued saiu de tiração de onda o Big Furry Monster que era tão grande que não cabia em uma carta só acho que são 15 manas pretos pra baixar ela e é uma 99 barra 99 o Trample só pode ser bloqueado por 3 ou mais criaturas uma coisa assim é ridículo e obviamente ela só funciona se tiver as duas metades da carta e sempre foi um sonho do Maru fazer isso em borda preta eu acho que eles conseguiram fazer de uma forma legal finalmente eu acho que funciona ressalva só existe 3 cartas com essa mecânica não 3 cartas minto 3 duplas de cartas com essa mecânica no set inteiro ripoff total do Yu-Gi-Oh né que é da fusão e também exódia né tipo vamos juntar as pés é bem diferente nossa na verdade a Wizards tem um outro TCG né no Japão chamado Duos e essa mecânica já existiu no Duos há muito tempo não sei se precede o Yu-Gi-Oh mas já existiu no Duos há muito tempo não estou falando que é exatamente igual ao Yu-Gi-Oh porque não vai ser porque os mecânicos dos jogos são completamente diferentes mas tipo a ideia é muito roubada de lá né olha eu chutaria até que o Big Fury Monster precede o Yu-Gi-Oh ah isso eu não sei te dizer pode ser que sim mas eu não sei te dizer eu chutaria que o Big Fury Monster precede o Big Fury Monster é muito antigo em Gludo acho que 96 98 então vamos vamos falar sobre o primeiro par dessas cartas que é o comum que eu acho que é o o que tu vai conseguir ver em draft se jogar é que tu vai conseguir tocar nele é a primeira carta é o Graf Rats por um genérico uma preta é uma criatura é um rato é uma 2-1 não é tão ruim é uma criatura que tu jogaria em limitado sem problemas e ela tem o seguinte texto no início do combate no seu turno se você deixa eu pegar em português aqui que eu não lembro dessa palavra se você for o dono e controlar ratos de cemitério e uma criatura com o nome Rapaces da Meia-Noite rapaces nossa rapaces exílios e em seguida funda-os em hostia chiadora essa é a o tchan como é que funciona funde eles numa carta só e outra carta que são os rapaces da Meia-Noite ele tem quando é uma 3-3 por 4 genéricos e uma uma preta e também tem um texto quando ele é TB tu pode devolver o card de criatura com custo de mana convertido igual ou inferior a 3 do seu cemitério para sua mão que o ratos é um card com custo de mana cmc3 ele pega o rato de volta pro jogo isso e ele tem embaixo um textinho dizendo que ele funde-se com ratos do cemitério a carta que faz sempre é uma carta que tem um efeito legal e que pode ajudar a recuperar a outra carta o par mas que sozinha ela não faz nada aí a outra carta do par é a que tem efetivamente o texto que transforma ela então não é que as duas cartas tem o texto que transforma só uma tem a outra tem um outro efeito qualquer e quando ele diz pra te exilar e retornar eles fundidos quer dizer que tu pega essas cartas são cartas de dupla face e na face de trás de cada uma dessas cartas tem metade da hoste enchiadora então pensa que que a carta tu tem as duas cartas de pé elas estão invertidas em 90 graus na parte da face de trás dela então é bem interessante cara tu vai ficar lá tipo com uma cartona gigantesca em jogo representando a tua criatura praticidade zero né é foda-se é muito massa tipo um fantasy mesmo que é uma criatura gigantesca que eu assisti com vocês é diferente do big free monster que eram duas cartas de pé nesse caso seria tu colocar as duas cartas deitadas como se tivesse stepped uma embaixo da outra isso exatamente então a hoste enchiadora é uma criatura é um eudrazi horror é uma 5-6 com ímpeto então se transformar elas tu já vai poder atacar no mesmo turno que tu fundi elas porque elas são exiladas então elas saem de campo e voltam então se não tivesse reis tu teria que esperar o próximo turno exatamente ela tem ameaçar e também tem quando ela entra no campo de batalha as criaturas que você as outras recebem mais um mais zero e ganham ameaçada até o final do turno então ele vai bater e vai levar os amiguinhos todos com ele também é muito legal é um detalhezinho curioso que eu achei que perguntaram pro chefe do design o outro Mark o Mark Tabak por que que você tem que ser o dono e controlar porque isso é um wording que praticamente nunca foi usado sempre é se você controlar por que que tu tem que ser o dono e controlar aí perguntaram pro Matt Tabak por que que usaram esse wording tão estranho e aí só respondeu assim imagina que você rouba o controle de uma das duas criaturas fundidas e o seu oponente quer sair do jogo e não só isso né se elas forem exiladas elas tipo tu ganhou o controle de uma criatura tu usa um blink nela ela volta pro dono né também então tu não poderia fazer o meld né exato cada um ia ficar com uma metade então também tem uma por final essas são as três mecânicas mas tem uma pseudo mecânica que são cartas que são influenciadas por outras cartas com o mesmo nome no cemitério então um exemplo dessa carta é Galvanic Bombardment que ela custa um vermelho e ela tem causa x de dano a criatura alvo aonde x é 2 mais um número de cartas chamadas Galvanic Bombardment no seu cemitério o que isso significa que a primeira delas que tu conjura causa 2 pontos de dano a segunda vai causar 3 se a primeira não for exilada obviamente e a terceira 3 assim por diante isso é uma mecânica que já existia em Odisseia acho que é né só que em Odisseia tinha um extra mais que tu tinha cartas que contavam também como essa a gente tem o par de Flame Burst que causava x que na verdade é uma cenária com vermelha dá x de dano onde x é 2 mais um número de Flame Burst no teu cemitério em todos os cemitérios isso era que também é uma diferença as antigas contavam em todos os cemitérios é verdade é verdade tem isso também e também tem daí o par dessa carta é o par de Firecat que ele tem texto mas enfim a parte importante é que se ele tá no teu cemitério o efeito do Flame Burst conta essa carta como se ela fosse um Flame Burst então era interessante é uma mecânica legal cara achei bacana se eles tivessem feito isso mas talvez considerado que era muito complexo o set já tá bem recheado de coisa pra tudo quanto é lado podia ter menos Eldrazi ah sim o set de Eldrazi podia ter menos Eldrazi já encheu o saco de Eldrazi ainda bem que essas porra morreram tudo agora não o Enrabacu tá guardadinho lá pra voltar depois é tá só trancadinho na lua gerando um ano incolor ah é eu achei que eles tinham matado ele que triste como assim tu não viu a carta azul que diz trancamos o Enrabacu na lua eu tipo lembra do não tô nem um pouco interessado nesse set e o motivo tá mais tá bem pro final que é enfim daí vai ser a gente tem que chamar a vinheta pro Matheus é pior que não é tanto mimimi como é uma decepção e uma apatia profunda imensa então vamos pras cartas vamos começar no branquelão aqui eu quero começar com essa aqui porque além da arte você fodaste que eu acho que essa aqui pode ver o jogo enviar os sentinelas cara não tem nem um pouquinho do impacto que tem o nome em inglês é um feitiço por dois brancos e quatro genéricos olha os sete cartas do topo do seu grimório e coloca até dois cards de Planeswalk dentre eles no campo de batalha coloca o restante no fundo em qualquer ordem em ordem aleatória é tutor pra botar o Nico Bolas em jogo seis de mana pra tu botar dois Planeswalker velho tu não vai botar o T-Balt com esses dois seis de mana tu vai enfiar o pé na jaca botar o guin botar o o carne o Bolas o Bolas nossa isso vai ser um arroba alheio do caralho velho com certeza uns super amigos usando isso aí vai aparecer já temos o o Double Moonwalkers os caras vão dar um jeito de meter esse no deck não sei se vale a pena mas seria interessante se colocassem lá como assim cara não vale a pena cara o deck por si só já é já é zoado eu acho que é uma carta mais pra um Commander Super Friends ou alguma coisa do tipo a Commander Super Amigos que tenso meu sonho cara um dia eu mudo esse deck vai perder todas as vezes mas vai ser divertido a próxima carta é o Terror do Burn né Providência por duas brancas e cinco quaisquer um feitiço que ele tem uma uma mecânica bem legal que é você pode revelar este card da sua mão de abertura se fizer isso no início da primeira fase de manutenção seu total de pontos de vida torna-se 26 isso aqui é terrível pra Commander mais dois raios aí não em Commander baixa tua vida isso vai que tu tem um deck de Commander com o Phyrexian Life é pois é e daí ele tem daí é o efeito da mágica mesmo e seu total de pontos de vida torna-se 26 então tipo começou o jogo opa tenho mais 6 de vida daqui vai lá tu vai ter que me dar mais dois bolts na cara pra me matar então ganhei mais dois turninhos por mais que seja legal e obviamente porque é 26 porque é 13 e 13 sim mas eu acho que não vai ver jogo não mas é engraçado por mais legal que seja infelizmente eu acho que não vai ver jogo e tem 26 velas na arte sim 13 em cima 13 embaixo que é pra afastar o 13 duplica o 13 pra afastar ele não parece uma estratégia muito boa mas tudo bem próxima carta é auxílio de cigarda por um branco é um encantamento e tu pode congerar mágicas de aura e equipamento como se elas estivessem em lampejo e além disso toda vez que o equipamento entra no campo de batalha sob o seu controle você pode anexá-lo à criatura alva que você controla é o pessoal tá apostando pra usar isso em boggles né por causa das auras cara esse eu acho que vai jogar essa carta eu acho bem interessante mesmo que ela não veja jogo é uma carta bem interessante cara eu acho que era a peça que faltava pra alguém fazer um baralho de artefato não competitivo competitivo eu não sei nem tô pensando nisso mas eu sempre de artefato não de equipamento né obviamente isso que eu quis dizer não tinha como tu fazer um baralho de equipamento sem um negócio desse tu tinha o tutor de equipamento legal tu tinha aquele outro lá com metal craft que equipava de graça mas isso aí fazia uma puta falta é o problema acabar com o custo de equipe velho assim de grátis e ainda ganhar lampejo nos equipamentos falta gaga ah cara dá pra fazer sem ela e tem um outro tem dois tutores de equipamento ainda que são moda falta gaga mimizenta né mas eu eu não diria assim que isso aí vai jogar nem coisa do tipo mas eu diria que finalmente alguém que queira fazer um baralho de equipamento vai conseguir agora vai fala aí seu spike desgraçado fala aí da Thalia então Thalia cátara o que é cátara eu pesquisei os cátaros eram uma ordem cristã medieval isso e que eram contra a igreja que eles estavam tentando dizer o quão a igreja era podre então a gente tem uma redundância aqui né cátara e herege na verdade todos os cátaros eram hereges de acordo com a igreja católica depende né ela podia ser herege em relação aos cátaros então ela é uma cátara a favor da igreja eu acho que cátaro no Innistride não é a mesma coisa que o cátaro na vida é real mas pelo Flavor Text não ela está contra ali por causa do conselho dos Lunarcas que era da igreja de Avacin é uma criatura 3-2 humano-soldado uma criatura lendária por uma branca e duas quaisquer ela tem iniciativa como a Thalia original também tinha e ela tem uma habilidade que é sensacional as criaturas e os terrenos não básicos que seus oponentes controlam entram no campo de batalha virados cara isso aqui no Hate Bears e no Death and Texas vai cair assim como uma luva porque cara imagina tu precisar de 3 turnos pra usar uma mana de uma FET negócio assim isso aqui vai ser 3 turnos porque o turno 1 tu vai baixar a FET e ela vai entrar virada no turno 2 tu vai quebrar a FET e tu vai pegar sei lá um terreno não básico e ela vai entrar virada ah sim daí no terceiro turno tu vai conseguir usar essa mana então tipo cara essa Thalia é muito forte e criatura também tipo meu Deus eu preciso baixar um champ block aqui senão eu vou perder o jogo ah não eles entram virada é meu essa Thalia vai jogar muito nesses baralhos estilo Death and Texas é muito boa impressionante e a arte é fodástica também né e uma 3x2x3 com iniciativa né também um corpinho um corpinho ah muito boa essa Thalia no Death and Texas do Legacy já tinha mais ou menos uns 3 slots flexíveis então com certeza o pessoal vai botar umas 3 cópias dela no Hate Bears não sei muito bem não conheço muito bem Hate Bears no Modern daí eu não faço muita ideia de quantos slots flexíveis ela não é um Bear né ah mas tem vários não Bears no Hate Bears tem o que bota construtos lá por exemplo que não é um Bear meu sentido temático flavorístico foi destruído com essa então acabamos com as brancas vamos pra azul e finalmente eu tenho a comprovação de que o Versus System é melhor que o Magic porque copiaram uma carta de Versus System ah se eu não disse isso uma vez o Magic é o segundo card game favorito meu primeiro é um card game antigo chamado Versus System por quê? porque o card game era melhor? não porque tinha os heróis da Marvel e eu sou viciado nos heróis da Marvel e da DC e daí nessa um dos meus baralhos favoritos que tinha nessa época do Versus System é obviamente o baralho do meu personagem favorito Coringa e a mecânica dele era chamada mecânica de insanidade você só podia jogar com uma cópia de cada carta no baralho era considerado daí você podia ativar os efeitos de insanidade mas bom o efeito da carta o que eu achava mais genial era justamente porque tu pegava duas cartas do teu deck mostrava uma delas pro oponente e a outra se escondia e daí o oponente escolhia qual era a carta que tu ia ficar e a outra ia pro teu cemité eu achava esse efeito genial e daí fizeram exatamente esse efeito numa carta de Magic e tem o Coringa na porra da carta com exatamente a mesma coisa então a carta é favor da fortuna uma mágica instantânea por três genéricos e um azul oponente alvo olha os quatro cards do topo do teu grimório e o separe em um monte com a face voltada para baixo e outro com a face voltada para cima você coloca um monte na própria mão e outro no próprio cemitério isso é puta genial essa carta é apaixonante a única diferença com relação a essa carta do versus system é que quem monta a pilha é o teu oponente exato porque a do oponente era a ideia que tu era o Coringa sacaneando com o cara essa aqui de Magic é o cara e o Coringa fazendo uma oferta tentadora é um factor fiction piorado mas muito mais divertido é a tensão que é tu olhar uma pilha de cabeça para baixo e não saber o que tem é muito legal aí o cara deixou uma casa de cabeça para baixo e tu vai lá é um terreno básico exato é muito massa e o mais legal quando tu jogava o Pika Card no versus system era tu ver o desespero na cara do oponente tipo ah eu preciso dessa carta aqui eu peguei ela qual será a outra aí Matheus olha a próxima para tu entender agora o que aconteceu com a história é e eu estou vendo o azul comendo a color pie do verde também mas tudo bem como que o azul precisasse de mais fatias da color pie segundo o Maru não foi uma quebra de color pie foi só uma esticadinha é tá certo por mais que apareça a Anissa também e a Tami e as duas são verdes e não azumas tudo bem não a Tami é azul mas ela é verde também também mas a cor principal dela é azul o mínimo múltiplo comum ali é verde é o verde que está em evidência estão apresionados na lua é um encantamento uma aura por duas genéricas e uma azul e tem encantada criatura terreno ou planeswalker a permanente encantada é um terreno incolor com vira adicione um incolor a sua reserva de mana e perde todos os outros tipos de card e habilidade basicamente a criatura vira um ermo é exatamente é qual foi o eu li agora há pouco a motivação que permitiram essa aberração que eles disseram assim a Tami é que vai aprisionar um em Rabacu como é que nós vamos fazer isso a Tami é principalmente azul azul não destrói azul não exila permanentemente azul não faz nada como é que nós vamos fazer isso aí eles pensaram em polimorfe que azul podia transformar uma criatura numa outra coisa mais fraca tem vários efeitos de polimorfe assim transforme num sapo transforme numa cobra num macaco aí eles pensaram ele vai fazer polimorfe em alguma outra coisa daí inventaram que ia ser um terreno a lua o problema é na minha opinião tudo bem até aí acho que dá dá pra engolir mas aí por que que porra tem que fazer isso com terreno e planewalker quer dizer tu tirou uma das maiores fraquezas do azul cara não lidar com planewalker cara isso não tem desculpa porque eles podiam ter feito isso com qualquer podiam ter feito isso com o Obnix se eles quisessem entendeu tipo usar essa desculpa ah não porque a gente queria que a Thumb fizesse isso lá no cu isso não é desculpa até porque as mecânicas as cartas do México são desenvolvidas de baixo pra cima e não de cima pra baixo primeiro vem a mecânica depois vem o flavor então isso não é desculpa cara não é desculpa pra que a gente queria a Thumb não em cartas que eles chamam de momentos chave da história é feito primeiro o flavor mas cara é que não é disso eles podiam ter escolhido eles podiam em qualquer momento ter feito isso não vai ser a Nissa que vai prender o Heraku e daí a carta podia ser verde entendeu a gente queria que o Gideão prenda o Heraku então a carta podia ser branca então isso aí não é desculpa se fosse verde e branca faria até mais sim porque essa habilidade é uma habilidade verde e branco ele simplesmente podia exilar o Heraku isso aí não tem desculpa Usar esse argumento Turn it to nowhere no Heraku pronto É usar essa desculpa de que ah porque é a Thumb que vai prender então a gente tem que ser azul isso aí tipo é balela Mas foi a desculpa que usaram É mas isso aí eles podiam ter usado essa desculpa pra qualquer Planeswalker até pro preto fazer isso com a Liliana Ah mas cara se não fosse Land e Planeswalker dava pra engolir cara mas Land porra é muito filha da putagem aí lá o coitado do vermelho do preto não tem não 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 o vermelho nunca pode lidar com o encantamento o preto nunca pode lidar com o artefato não 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 o verde não pode ter destruição de criatura não 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 o azul ah não o azul pode não sei quanto vocês mas tipo só e pra mim também em questão de flavor parecia ser tão mais interessante tipo com a questão do mistério com a questão dos anjos enlouquecendo sabe toda aquela coisa tipo a Nahiri chegando e trazendo destruindo tudo é daí tipo os o o o gatewatch ali pra tentar parar a merda que tá pra acontecer tipo toda aquela questão aquela tensão e chegou o terror é ah cara é porque tu não gostou de emergir mas todo o terror do set tá no emergir né coisas comuns que vem a a loucura do da loucura do Inhabaku lá e e estraga é que sabe o que teria sido interessante se eles tivessem colocado todas as pistas pra ser o Emura Kubo e não tivesse sido ele com ela aí teria sido interessante tá ligado porque daí tipo ah mistério que bacana e eles colocaram só algumas pistas bem pequenininhas bem difícil de entender mas o jeito que eles fizeram ficou muito óbvio que era que era Emura Kubo é eles botaram eles botaram um tentáculo tu botou um tentáculo na carta tá é o tentáculo rosa daí tu olha todos os Eldrazi e juramentos sentinelas ali são coisas rosas eles podiam ter feito assim sabe coisas que não fosse tão na cara graficamente sei lá tu podia fazer a influência do Inhabaku ser sei lá cicatrizes que aparecem na pessoa sabe um negócio meio aleatório assim e não ah ele cria tentáculos tá por que que vocês tão investigando essa porra então a próxima carta é uma carta que é muito boa no limitado mas muito muito boa Nibeles da Geada uma arte foda também é o dementador do Harry Potter por duas genéricas e duas azuis é uma criatura é um espírito com voar não é uma 3-3 tem destreza e tem toda vez que você congera uma mágica em um feitiço e a criatura é alvo e ela não nos vira durante a próxima etapa de desvirar vira criatura com o componente de control não pode virar uma doa mas talvez pra não precisar te forçar a virar esse carinho e é muito bom ilimitado mas 3-3 com voar por 4 já é muito forte ainda mais com essa habilidade é muito legal a próxima carta é o foda-se essa merda cansei tá ali no tá aquela coisa tipo eu anulo não eu anulo a tua anulação não eu uso a minha habilidade pra não sei o que pra anular a tua anulação e tipo dispensa a sumária exibe todas as outras mágicas e anule todas as habilidades pronto vamos começar do zero o melhor do labor o labor é bom e a arte lá do maguinho assim meio reencostado assim né fodeu galera é 4 humanos duas azuis e duas quaisquer pra uma instantânea que nesse set tem duas cartas que eles sacanearam demais demais com aqueles que tentam jogar contra a zona porque eles botaram essa mágica que exila as outras mágicas então cartas que não podem ser anuladas são anuladas que fode aí é tipo tu pode anular um herracul tu pode anular um grupo de decay tu pode fazer o que tu quiser com essa merda acaba com qualquer storm também é e tem também uma outra que é que a gente vai falar depois que também tem uma habilidade parecida mas é o flavor da carta é legal porque ela anula também os efeitos do zone cast então se tu tem lá tipo o herracul que tu faz controlar o oponente pronto tá ligado resetou cancela também aniquilador por exemplo se o cara te atacar tu pode usar isso aí exatamente o olamog que tinha no momento do castável ele se lava duas permanentes eu gostaria que essa carta tivesse custado um de mana a menos é muito roubada pra 3 é se ela fosse 3 de mana eu acho que ela ia ficar meio forte ia ser o melhor counterspell de modern ever então não tem nenhum counterspell que joga em modern tirando cryptic é verdade porque remand não é counterspell exatamente é remand exatamente então tipo essa carta se ela tivesse custado um de menos a mana um de menos a mana é que daí eu acho que pra custar 3 eu convive com o Nelson pra custar 3 teria que ser 3 azuis que fosse porque tu já tem o counterspell que exila a carta depois que dá o counter que é 2 azuis mas cara mas vou te dizer assim que até nessa questão do lamog ela teria sido justa na época do zeudrazi bombando lá porque cara era muito frustrante o cara castar um lamog que tu não tem o que fazer com a habilidade dele sabe sim porque é um cast né isso e daí acho que só tem umas 2 3 cartas que anulam a habilidade é e nenhuma delas é jogada né então é interessante acho que não vai ver jogo porque é 4 de semana mas quem sabe né Magic é bizarro daqui a pouco acham que isso aqui é bom contra uma estratégia específica e acabam vendo jogo em sideboard é é bom legal ver coisas novas aparecendo no campo então a próxima carta é o Insubstanciar que aqui também é no estilo da Dispensa Sumária ela anula coisas não anuláveis em partes porque ela tem por uma azul e uma qualquer uma bastante antiga que ela diz devolva a mágica ou criatura alvo para a mão do seu dono então ela é tipo um remande né mais ou menos só que tu não compra uma carta em contrapartida isso enquanto a partida ela tu ganha versatilidade porque se o cara baixou uma criatura que é chata tu ainda consegue devolver ela para a mão depois e devolve qualquer mágica inclusive abrupt decay então eu achei essa carta bem legal cara eu acho que alguns os Delvers estão parando de usar remande mas de repente se quiser voltar a usar ou então estratégias que precisam de tempo usar essa carta como o quinto ou o sexto remande pode ser bem interessante eu achei ela divertida mas no sentido de não de ela vai ser forte ou não mas que eu achei o design dela muito clean muito bonito e é uma habilidade que só apareceu até hoje uma vez eu achei legal que finalmente botaram em uma carta ou vencer numa mágica isso eu achei bem o design dela muito bonito e o flavor text do origem em português infelizmente não capta a grosseria digamos assim do burn que a Liliana deu no Jace no original porque quem não conhece muito da história a Liliana tava afim do Jace e o Jace chutou a bunda dela e daí no flavor text original eles fazem um trocadilho dizendo que o Jace é muito bom em atos de desaparecimento quer dizer o cara se escafedeu então outra carta é uma tirada também com uma carta antiga que infelizmente ela não é de qual é aquele set mesmo eu disse é de Nemesis como é que é o nome desse negócio em português Nemesis Nemesis é uma palavra em português é mas nem sempre eles traduzem corretamente as coisas então deixa assim que é inventariar por um genérico e uma azul é um feitiço que tem compra um card em seguida compra uma quantidade de cards igual ao número de cards com o nome inventariar em seu cemitério tinha uma carta lá de Nemesis chamada conhecimento acumulado que era uma instantânea e tu comprava basicamente a mesma coisa só que também tu contava o cemitério do teu oponente interessante porque é uma referência a uma carta antiga mas não sei se vai ver o jogo não se fosse instantânea talvez feitiço não se não me engano eu li que eles não tinham feito instantânea justamente porque a antiga tinha sido muito roubada como instantânea então eles mudaram pra não ser o último azul que a gente separou que também é uma carta que eles chamam de momentos chave na história que eu acho que o nome em inglês vai ser eternamente encoxada das eternidades mas em português eles traduziram como persuasão das eternidades cegas que é um feitiço por um azul e dois genéricos você pode escolher um card de Eldrazi seu que esteja fora do jogo ou no exílio revelar aquele card e colocá-lo em sua mão que é o como que a Nahiri trouxe em Haku pra Innistrad altamente é uma carta só pra dizer que existe porque eu acho que da mesma forma que ninguém nunca usou aquela habilidade do Lamog pague 20 genéricos e bote quantos Eldrazi do seu sideboard ou fora do jogo você tiver em jogo acho que ninguém nunca vai usar essa carta também aí que tu te engana eu acho que essa carta vai ver jogo é? aonde? eu acho que essa carta traz uma possibilidade de um Tron azul diferente um Tron mais um Tron azul mais estilo o Vermelho e Verde só que com a ideia de usar essa carta pra pegar os Eldrazi específicos que ele precisa pro momento que estão fora do jogo e daí tu não gastaria slots no main deck exatamente é uma possibilidade ou de repente ela pode até jogar no Vermelho e Verde porque ele tem a capacidade de gerar mana de qualquer cor com os ovos então o Geral manda com os ovos então o nosso podcast nunca passou dos 14 anos voltamos pra quinta série então mas eu acho que essa carta vai ver jogo em algum Tron sim ou pode se criar um Tron em torno dela o problema é que tu tem quebrar o ovo meia hora depois eu tava me controlando porque eu não consegui parar de rir aí eu consegui estabilizar a voz pra falar veio que eu tava estranhando que tava é o Matheus tava muito quieto nem fez nenhum comentário eu tive que me mutar porque 14 anos voltou com muita força no fringir dos ovos você precisa quebrar alguns ovos pra fazer uns um belete aí tu começa a cantar power metal tá ligado um azul nossa não metal melódico pensa o Matheus de continuar fazendo piadinhas alguém muta o Matheus por favor mas voltando ao Magic vamos pro preto antes que o Matheus tenha mais ideias eu acho que isso aqui pode ver jogo sim e aqui vem a minha pergunta alguém disse porque que a Nahiri trouxe o Herakul pra Innistrad porque ela tá puta com o Sori só isso é só velha raiva da mulher que foi largada só isso só isso tipo ele não quis mais comer e ela tá então vou destruir teu plano seu filho da puta tipo isso não foi esse o motivo dela tá ligado acho que foi mais porque o o Sori não foi ajudar os Eldrazi em Zendikar ajudar contra os Eldrazi em Zendikar mas pensa quando o Sori se negou a ajudar os Eldrazi em Zendikar a Nahiri não tava em sono profundo não sei o que faça ideia cara eu nunca entendi esse subplot porque se ela tem o poder de tirar os Eldrazi de Zendikar pra levar pra Innistrad ela não podia ter levado eles pra qualquer lugar nem fazer a diferença né porque os Eldrazi eles podem passar de plano na hora que eles quiserem legal que eu fui ver porque que isso aconteceu daí eu fui pro Google né aí eu coloquei Why is Nahiri daí o Google me sugeriu Mad at Sori Onimistrad Expensive Good Expensive Mad o Google é meu pastor e nada me faltará não entendi tem até uma thread do Red alguém pode sumarizar o relacionamento entre Nahiri e Soren não sei tipo ele trata ela como uma filha não parece porra deviam tirar é chamar os órgãos competentes viu é o pai da Robin do How I Met Your Mother é eu queria ter um filho bom vamos pro preto então é essa aí Felipe que acho que tu vai gostar dessa aí brutalidade coletiva por um feitiço por uma qualquer e uma preta tem escalar com um descarte e uma carta então engine pra madness num set que não tem mais madness o oponente alvo revela a sua própria mão você escolhe um card de uma mágica instantânea ou feitiço na mão dele e aquele jogador descarta aquela carta por dois de mana meh daí também tem a criatura alvo recebe menos dois menos dois até o final do turno também meh e o oponente alvo perde dois de vida você ganha dois de vida é como aqui ela funciona muito melhor como engine de madness que qualquer outra coisa mas qual que é o meu problema ela é dois de mana pra ser uma engine de madness então tu vai ter que pagar dois de mana descartar uma carta e ter pelo menos mais dois de mana pra poder usar o madness então dois de mana então quatro de mana pra botar um efeito de madness e dois efeitos desses é razoável se fosse instantânea eu ficaria mais feliz mas por feitiço eu acho que é ruim é porque se fosse instantânea tu poderia tipo descartar aquele counterspell com madness ou aquilo não é modern acho que é só legacy tem um counterspell só que é quatro de mana mas tem um counterspell com um x que é que é legacy se eu não me engano com madness ah sim aquilo lá é legacy triste é que tu poderia descartar da mão do cara no draw dele né mas também é se tem descarte é muito raro ser instantânea mas é eu não vejo isso aqui como grandes coisas não então bora pro próximo objetivo da cripta essa eu acho que pode ter um baralho de zumbi surgindo dessa daqui um preto por um zumbi um 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 ele tem um genérico um preto vira descarte um card então já também vai a madness coloca no campo de batalha uma ficha de criatura preta 2-2 do tipo zumbi e a outra habilidade é vira e três zumbis desvirados que você controla compra um card e perde você compra um card e perde um de vida eu achei muito forte essa última habilidade é o que deixa ele bom na real sim com certeza porque ele entra no primeiro turno aí tá nos próximos turnos tu vai fazendo teu jogo normalmente sobrou mana opa sobrou mana vou botar um zumbizinho e se teu baralho já é naturalmente de zumbi tu já pode estar comprando carta loucamente é muito bom isso aí é bom no early game e no late game se tiver um baralho de zumbi eu acho que ele vai ver jogo no standard no modern acho muito não tem baralho de zumbi no modern então acho que no standard a gente vai ver jogo simplesmente porque value né então tipo tu pode ativar madness com ele e botar fichinhas pode descartar terreno com ele pra botar fichinhas além de tudo pode usar ele pra comprar cartas então ele é uma engenharia sozinha cara eu achei que ele ia muito impressionante a próxima carta vai lá Felipe essa tu tem que sofrer é a tristeza do Matheus com a última carta que a gente vai falar foi a minha tristeza com essa aqui abemos Liliana e de 3 de mana só que não é a do véu lógico que não tu não quer pagar 100 dólares pelas suas cartas cara é pois é então nós temos a Liliana a última esperança todo mundo esperava que ia ser uma Liliana que levantasse zumbis óbvio peraí peraí olha o trocadilho é a última esperança que tu tem de reprints é e foi morreu nunca mais ver a Liliana do véu de novo mas tipo pelo menos eles não reprimiram a Liliana Vesca é o que eles fazem tipo a gente precisa uma Liliana bota a Vesca mas então essa carta ela me deixa confuso porque eu vou descrever a carta e depois eu falo meus pensamentos duas pretas e uma qualquer com 3 marcadores de lealdade mesma coisa que Liliana do véu só que aí começam os problemas mais um não é cada jogador descarta uma carta é até uma criatura alvo recebe menos 2 menos 1 até o fim do turno tá bom matador de bob ok até o seu próximo turno tá então tu pode usar pra diminuir pelo menos o dano que vai tomado numa criatura do oponente isso isso é bom pra proteger a própria Liliana menos 2 não é o jogador que você fica com uma criatura é coloque os 2 cards do topo do seu grimório em seu cemitério depois você pode devolver um card de criatura do seu cemitério pra sua mão interessante interessante uma higiene pode surgir daqui né porque mila duas devolve um goife ou devolve uma coisa interessante ó legal menos 7 você ganha um emblema esse aqui é complexo tem que ser da mãe no início de sua etapa final coloque no campo de batalha x fichas de criaturas pretas 2x2 do tipo zumbi sendo x 2 mais o número de zumbis que você controla então primeiro turno vai ser 2 depois vai ser 4 depois vai ser mais 6 e assim vai na verdade 6 não não é mais não é 6x8 é bem maior depois é 8 porque é 4 mais 2 dá 6 mais 2 dá 8 então assim vai é zumbi pra caralho acho que o Marô falou que depois de 5 turnos você tinha 256 zumbis não é coisa é pode ser mas lá vai o Matheus fazer o cálculo mas enfim perdemos o Matheus não pode é uma progressão geométrica fazer cálculo demora tempo o Ultimate dela é com o menos 7 que é demora pra vir 4 turnos é só que assim o mais 1 o menos 2 dela é o que me deixa intrigado com a carta porque eu fico pensando bah isso aqui pode ser interessante no deck certo porque né uma engine de 1000 pra pegar criaturas do cemitério reaproveitar criaturas que morreram é pode ser relevante mas o mais 1 dela é muito ruim muito ruim é difícil fazer o mais 1 dela segurar o tranco no jogo porque não ajuda é porque tipo tem o Jace que joga Modern que agora o Architect of Toth uma coisa assim que ele dá menos 1 menos 0 pra todas as criaturas do oponente então pô isso é legal é alguma coisa é tudo bem essa Liliana mata criaturas mas mata criaturas fracas se fosse menos 2 menos 2 menos 0 menos 2 seria bom pra caralho que daí tipo desfigure todo turno pô ia ser foda é daí ela conseguiria segurar o jogo pelos 5 turnos que ela precisa pra dar o Ultimate e pra entre cc vocês nos 5º turno são só 8 zumbis como assim 8 zumbis como é que pode ser só 8 é x mais 2 cara sim tá mas x igual o número de zumbis que você controla então primeiro você põe 2 aí no segundo turno tu tem 2 mais 2 vai botar 4 tu tem um total de 6 cara é eu não vejo ela como o Ultimate o problema é esse eu não vejo o Ultimate ganhando o jogo porque ele eu acho que ele demora embora o Ultimate dela tenha uma vantagem que as criaturas não entram viradas então é zumbi que não entra virado já tá meio raro é então tipo já serve como block né o que é interessante que eu disse o menos 2 dela é relevante pode servir como engine mas o problema é que o mais 1 dela eu acho muito ruim vai ser difícil chegar no Ultimate com esse mais 1 é exatamente se o mais 1 dela fosse aquela coisa básica tipo ah cada jogador descarta uma carta beleza sabe pelo menos tu pressiona o adversário de alguma forma aqui tu não tá fazendo nada sabe porque provavelmente o cara vai ter criaturas que tu não vai conseguir matar com menos 2 menos 1 tu não tá pressionando a mão do cara não tá fazendo nada tem uma Liliana em jogo que não pressiona o adversário e isso é uma coisa que só a Liliana do Dark Helms lá faz que é uma Liliana atroz que lá não é uma Liliana Liliana do Ramp não é Liliana então é não é Liliana do Véu então essa é a minha decepção com a Liliana do Mé do Mé do Mé o Liliana da Cachaça falando em Mé a próxima carta homicídio murder por um genérico e duas pretas uma mágica instantânea e destruiu a criatura alvo não tinha nenhum efeito assim em standard cara que faz muito tempo que tem um efeito tão bom como esse inlimitado não faz desde o último inestrate que tinha essa mesma carta sim só que inlimitado como incomum né porque os únicos efeitos que tu tinha assim de destruir uma criatura permanentemente com custo baixo assim que seja 3 ou menos né isso que essa carta é incomum não é nem comum fazia tempo que tu não via uma carta assim pra limitado os últimos certos tem ficado bem pior a emoção de criatura desde o último inestrate o flavor é muito bom né trabalha se te dá prazer mas a arte a arte também é muito boa o cara tá com a mão no peito oh morri oh meu deus morri ó Felipe a próxima carta é tua engine de madness cara finalmente é finalmente cara condenado strong kirk sempre leio storm kirk velho eu também sempre leio storm kirk discard é um tá uma coisa de cada vez é um uma criatura por duas pretas ela é 2x2 é um vampiro horror ela tem descarte uma carta os vampiros que você controla recebem mais um mais um até o final do turno ativa essa habilidade apenas uma vez por cada turno se fuder caralho deixa ativar quantas vezes quiser porra não que daí tu dampava toda tua mão dava mais 5 mais 5 pra todos teus zumbis e atacava foda-se não foda-se não foda-se caralho isso é roubado se tu tiver no fim do jogo com sei lá 3, 4 zumbis em jogo com 5 cartas na mão tu merece fazer isso vampiros vampiros não zumbis isso vampiros tu merece ganhar o jogo cara porque se tu chegou nesse ponto do jogo tu ainda tá com tudo isso de mão teu adversário não fez nada contra ti cara o ponto é eles já fizeram esse erro há muito tempo atrás com threshold eles não querem que a melhor estratégia seja eu descarto a minha mão mas tem cartas que fazem isso no set mas chegaremos lá próxima carta árvore da perdição por 3 genéricos e uma preta é uma criatura planta com defensor é uma 0-13 continuando a piada ou o subtema dos 13 de vida e ela tem vir permute palavra bonita permute o total de pontos de vida do oponente alvo com a resistência de árvore da perdição tinha uma carta de o primeiro inestrade é mas eu acho que era de avacin restaurada ah bom subset que trocava os teus pontos de vidas com a resistência da árvore essa aqui troca o teu oponente com ela e o interessante é que funciona com trisca e decafobia se tu tiver trisca e decafobia em jogo e ativar essa habilidade teu oponente perde o jogo no próximo gatilho do trisca e decafobia porque lá todo mundo perde o jogo e então perde vida vai acontecer nessa ordem perdeu o jogo perdi agora tu ganha vida ah já tomou vai ser muita diferença mas tudo bem e claro a coisa mais simples teu oponente tem 20 vidas tu tem a árvore em jogo agora ele tem 3 de vida e tu tem uma 0 e 20 esses efeitos de tu definir a vida do oponente como um valor fixo são muito úteis isso aqui em commander cara nossa senhora nossa que roubalheiro já pensou é o quarto turno tu tem quanto de vida ah eu tenho 38 só perdi uns 2 aqui tá agora você tem 13 eu tenho uma 0 e 38 em jogo vai passa por cima disso agora eu ponho aquela que as criaturas dão dano igual a resistência isso por aí essa carta vai custar bastante dinheiro eu acho a gente vai ter muito apelo pra pra comando a árvore ela é mítica né a outra era rara não era mítica era mítica era mítica custava uns 2 reais é porque citar o teu a tua vida pra 13 em commander não é tão interessante como a do ponente do ponente exatamente a próxima carta sussurros de enraku aqui é uma carta que o pessoal tá meio assim animado com expectativa vai ver jogo não vai ver jogo que é o seguinte é um feitiço por uma preta e uma qualquer e ela tem o oponente ao descarto uma carta aleatoriamente 2 de mana descarta uma carta aleatoriamente tem um efeito bem legal e bem raro faz tempo que não acontece o último foi em inestrade com o gatinho preto isso mas né tipo 2 de mana pra descartar uma carta muito caro né então é melhor ter um descarte seletivo tipo inquisition foi assim mas ela tem delírio se houver 4 tipos ou mais de cards entre os cards no seu cemitério em vez disso aquele jogador descarta 2 cards aleatoriamente então temos indo pra turak eu posso voltar pros 14 anos de novo qual foi a arte dessa carta não parece uma chavasca distorcida na verdade considerando que parece que o cara tá colocando uma espada numa cabeça gigantesca porque tem uma mão logo do lado parece que na verdade tem bicho do enraku fazendo boquetão no caso pra manter o PG abaixo de 18 o problema é que eu nunca vou conseguir desver essa carta eu olho pra ali aquilo parece uma chavasca bizarra ali no meio tá ligado quando você já gozou e ela continua é tipo isso tipo isso seus pensamentos não são mais seus voltando ao México voltando a análise madura voltando a carta e seu efeito deixando boquetinhos lá depois de nós ter jogado o nosso nós tentamos fazer um draft de sombras e cara delírio é fota de ter é muito difícil limitado sim construído não porque construído tu vai ter fet tu vai jogar um feitiço vai jogar uma instantânea vai matar uma criatura ou uma criatura tua vai morrer não, tu tem delírio então é rápido da mesma forma como um goif 4 ou 5 é comum delírio é comum é, mas o goif sei lá cara eu não sei eu acho fácil só que por assim tu vai querer jogar essa carta no segundo turno é e no segundo turno tu não vai ter delírio daí a única forma hoje que eu vejo dessa carta ser jogável é no grixis delver porque daí ele usa totscore pra se auto-humilar e com sorte ter delírio isso e daí no milhão ali tipo ah, o cara quebrou uma fet e usou totscore já são duas cartas daí milou mais uma criatura e um feitiço deu tu já tem o delírio no segundo turno tu pode fazer o cara descarta duas aleatoriamente é quase igual a hand se tu conseguir fazer isso até o terceiro turno eu acho que vale a pena o problema é que ela fica muito fraca a partir disso sabe mas então porque tu vai a grande vantagem de descarte aleatório não é tirar cartas chave da mão do oponente tipo criaturas mágicas coisas do gênero é tirar terrenos pra quebrar a base de mana do adversário então por isso que é importante tu descartar cedo usar o quanto antes que é pra ter a maior quantidade de terrenos na mão do cara porque muitas vezes o cara olha pra uma mão e pensa hum eu vim com três terrenos então é uma mão equipável porque sei lá meu CMC tá alto mas eu tenho três terrenos e daí esse é o grande terror do hino no Legacy que é tipo ah eu tenho três terrenos baixei um terreno e passo levei um hino perdi meus dois terrenos que tinha na mão não jogo mais mesmo considerando o pior caso com o delírio ativo digamos que tá no quarto turno e teu oponente tem duas cartas na mão eu ainda consegui uma dois por um de graça é exato ela não é o pior caso dela não é tão ruim o melhor caso de conseguir ela no segundo ou terceiro turno concordo que é bem melhor o pior caso dela é que tem que descartar pra um mas mesmo assim se é a única carta que o cara tem na mão é é que a questão é por que as pessoas vão jogar isso aqui no lugar de Inquisition entendeu daí tipo é eu não não vejo tanto que é tanto que tem uma versão de um hino modern que não descarta terreno e que não é jogada é porque tu pode não descartar nenhuma com ele porque se tu revela terreno ele não descarta pois é e esse aí é condicional pra ficar bom então da mesma forma eu acho que esse não vai jogar não é eu acho que no deck certo ele joga o pessoal tá falando dele jogar no Hitchhack não no Hitchhack ele não vai jogar o custo é muito alto pra pouco benefício Hitchhack prefere prefere aquele Ranch Mind lá que descarta duas a não ser que descarte um artefato que tu quer a quantidade é porque tu quer a quantidade daí tu não quer a qualidade então vamos para o vermelho com a primeira delas o Folião do Caos ah o nome é festivo é melhor do que o Orgiaco do Caos certo ah o Orgiaco do Caos é que o Folião do Caos eu fico imaginando agora vamos ofender outra outra parcela outra parcela da população eu fico imaginando uns baiano com aquela aqueles abadá do carnaval por favor alguém faça alguém faça uma alta dessa carta com ele segurando aquele aquele guarda-chuvinha de dançar o frevo pior né por favor alguém faça isso tipo o Folião do Caos sei lá é um cara de reco-reco no meio do Holodun sabe mas pra ser sincero eu gostei da tradução de Raveler como Folião acho que faz faz bastante sentido até mas não foi a tradução que eles usaram em Teros foi? não em Teros foi Orgiacos sei o Orgiaco do Caos aí é um pouquinho pior é porque em Teros fazia todo sentido era o os sátiros é mas não é é porque não é bem uma orgia né um Ravel tem um sentido diferente da palavra como a gente percebe orgia tem porque orgia tem orgia em inglês né tem a palavra com esse significado e orgia é completamente sexual certo como a gente conhece Ravel não não tem não tem necessariamente ou então é o mais perto de orgia que eles conseguiram chegar sem ser orgia porque os sátiros faziam orgias então continuando Folião do Caos por ser genéricas e duas vermelhas é uma criatura um diabo horror é uma 3-4 e ele tem custa 1 a menos para ser conjurado para cada card de mágica instantânea e feitiço no seu cemitério então tu pode conseguir até por 2 vermelhos só que a grande habilidade dele é o seguinte quando ele entra no campo de batalha descarte a sua mão e em seguida compre 3 cards é muito legal isso aí e ele tem destreza é ele tem destreza porque a ideia é uma carta para tu jogar no late game vermelho que é maravilhoso vocês se deram conta que isso aqui vai bombar muito no burn sim esse é o ponto o late game vermelho é muito raro aparecer uma carta desse tipo é interessante para o storm também que tu possa acabou a minha mão me fudir não consegui matar o cara o que eu faço agora abaixa esse cara aqui por 2 vermelho compra mais 3 cartas agora tu tem mais burn ataca com ele e usa os burn para dar destreza isso e ele não morre para bolt é muito impressionante essa carta faz tempo que não saia alguma coisa decente para o vermelho ainda mais late game é porque o burn já não é forte o suficiente será que vai entrar no burn e ia ser divertido sem entrar eu acho que sei lá uma cópia ou duas pode entrar que ele não tem haste eu acho que isso faz muita diferença para o burn mas eidolon não tem haste o eidolon não ataca também por isso que eu digo uma cópia ou duas que é para justamente o late game ah tu está está sem mão acabou o gás está sem munição acabou o gás e eu tenho gás de novo sabe é eu ia ficar bem alegre porque finalmente uma carta está vendo o jogo a próxima carta bombardeio galvânico que a gente já comentou nas mecânicas que é da x de dano criatura alvo onde x é dois mais um número de bombardeio galvânico no cemitério no seu cemitério e daí a melhor carta do set a carta que eles não podiam reimprimir eles reimprimiram tá viu acharam a solução não é uma reimpressão é ligeiramente diferente é mas eles acharam a forma de fazer reprint funcional só mudar a cor não mudaram o wording também é mas basicamente mudou a cor porque é oferta inofensiva é um feitiço por uma vermelha das quaisquer donate não donate só pode afetar um oponente não pode afetar tu mesmo o oponente ganha o controle da permanente alvo que você controla cara essa carta é foda demais eu que sou spike não sou jony fiquei muito animado com essa carta mas o ponto é que ela não exatamente isso o reprint da lista reservada diz especificamente uma carta com exatamente as mesmas qualidades essa carta tem a cor diferente então não é reprint isso então agora você tem que começar a fazer terrenos com cores e cara pior que alguém perguntou isso pro mar se eles iam fazer terrenos com cores e cara tipo essa carta quando eu olhei pra ela assim assim ó na mesma hora no mesmo instante eu pensei pacto demoníaco tipo e eu tô doido pra ver ele perder pro pacto demoníaco não e o legal é que isso vai ser válido em standard né então sim alguém vai tentar um pacto demoníaco é com certeza com certeza e daí cara é muito legal porque aí tu vai lá usa as três habilidades relevantes do pacto que te tomam a vantagem desgraçada que é o adversário descarta duas tu compra duas e tu suga com a atividade e daí tá agora eu vou perder então tá toma aí a oferta passa tu perde cara sensacional mas tem dois pontos aí primeiro quando tu passa o pacto pro outro cara continua contando sim não zera os os contadores digamos assim e segundo não tu sempre vai perder pacto porque tu nunca vai ter o harmless offering na mão ah cara viver com emoção velho é a minha previsão do que vai acontecer quando tu montar esse deck tu vai ter sempre o outro e nunca as duas nessas horas tu tem que citar bob cara greatness at any cost não vai ser greatness esse é que o ponto vai ser só o cost outra coisa que vale a pena mencionar dessa dessa carta a arte é incrível cara é uma sacada genial a arte mesmo ó que gatinho fofinho que bonitinho ei por que que o seu dedo tem um um curativozinho ei por que que o rabo do gato virou uma cobra é impressionante muito legal então só mencionando a única diferença do donate pra essa carta é que o donate dizia o jogador alvo que tinha controle da permanente essa aqui é só o oponente e é vermelho óbvio segundo o maro essa foi a característica mais importante mudar a cor isso daí ela não poderia ser jogada nos mesmos decks que donate era jogado mas mas o pior que faz sentido não a questão do disso não ser reprindo funcional mas a questão de ser vermelho porque isso virou uma habilidade vermelha porque o azul ficou mais focado em ganhar controle das permanentes e o vermelho que ficou com essa zoeira de dar permanente pro adversário isso não isso é verdade mudou a habilidade pro vermelho mas o meu ponto é ele falou que ele falava que donate não era só porque tava na lista reservada mas porque a carta era muito roubada era uma carta quebrada que eles não queriam que nunca mais entrasse no modern ainda mais no standard e daí a minha pergunta é tá num ambiente com dual land que tu pode jogar qualquer carta em qualquer deck de qualquer cor qual é a diferença da cor bom é diferente não e o legal é que tipo eles lançaram ela num timing perfeito pra ela ser legal no standard junto com o pacto é porque não tinha outra forma de tu jogar com o pacto é tu tem um alvo pro pacto entendeu isso que é bacana legal sempre flavor 100% meu journey tá enlouquecido mas eu não quero perder pro demonic pacto do jogo cara pelo menos tu perde com honra tu perde pra ti mesmo não pro adversário ah eu vou te matar não demonic pacto eu me mato essa é a forma correta de perder o jogo isso clica aqui para saber as outras então a próxima carta também é uma outra parecida com o murder que tá voltando pro standard de certa forma que é um burn bom pelo menos não é um burn ótimo mas é um burn bom é o melhor que a gente vai conseguir por muito tempo e faz tempo que não vem um desses também ah esse aqui é feitiço e não é mais instantâneo ainda por cima mas tudo bem mas é basicamente é 2 de mana um generic uma vermelha feitiço 3 de dan criatura jogadora alvo e a diferença que se a criatura fosse morrer exiliá-la a gente tinha essa habilidade já em strade original eu acho tinha uma exatamente igual só que era instantânea não era exatamente igual inclusive a parte do exílio porque pra não ter essas putaria com pilar das chamas que daí acho que é um vermelho e 2 de dano é acho que isso que eles fizeram essa troca instantânea é feitiço e ganhou 1 de dano a mãe não, mas pilar de chamas é feitiço também é certo? mas o flavor text é que é genial a arte também a arte do espinhudo ah é espinhos e espinhos pra todos os lados é o flavor é muito bom mesmo qual é o seu plano? perguntou o Gideão sério? retrucou o Chandra ainda não sabe nesse exato tom de voz a Chandra é literalmente a Jaya Ballard né cara próxima eu acho que foi uma sacanagem porque o pessoal falava que quando saiu sombras o pessoal falava ah todo set de Magic tem um dragão eles vão enfiar dragão lá em Innistrad também que não tem nada a ver e daí não tinha nenhum dragão e agora tem isso foi sacanagem deve ter sido de propósito porque foi tu via assim um monte de gente falando ah todo set tem um dragão todo set tem um dragão vai ter um dragão em sombras e não teve e daí todo mundo tirou onda e eles botaram um dragão agora mas o dragão é legal a arte dele é fenomenal impressionante e eu ainda acho que essa porra pode jogar em algum lugar porque o efeito é interessante um dragão de 5 de mana sendo 3 genérico 2 vermelho 4 5 voar óbvio toda vez que um jogador conjure uma mágica instantânea um feitiço com apenas dragão asa de espelho como alvo aquele jogador copia aquela mágica para cada outra criatura que ele controle que possa ser alvo da mágica cada cópia tem uma criatura diferente como alvo então o que quer dizer se tu controla o dragão e eu der um murder no teu dragão todas as minhas criaturas também levam um murder agora se eu controlo o dragão e eu der um crescimento desenfreado no meu dragão todas as minhas criaturas ganham um crescimento desenfreado isso é roubado essa mecânica ficou muito interessante né que é sempre bom pra ti se o cara vai matar teu dragão as criaturas dele morrem também se tu vai fazer alguma coisa benéfica com teu dragão as suas criaturas também tomam esse efeito então isso ficou muito legal é 5 de mana pra uma 4 ou 5 voar não é respeitável sim bem respeitável eu acho que isso aí pode ver jogo eu fiquei muito impressionado com esse dragão pelo menos eles disseram tá nós vamos botar um dragão vamos vamos sacanear com o jogador vamos mas faz um dragão desse a próxima carta é a ira da Nahiri ela ficou putinha com o story e solta a espada pelo cu Batman como é que tu tem dois braços e cinco espadas cara eu já vi um inimigo em algum jogo fazer exatamente isso tipo de conjurar várias espadas e ficar arremessando é um feitiço por uma vermelha e duas quaisquer como custo adicional para conjurar a ira de Nahiri e ficar x cartas ó engine para madness a ira da Nahiri causa uma quantidade de dano igual ao custo de mana convertido total dos cards descartados então todas as cartas descartou somos os custos convertidos esse é o x de dano que tu dá dividido não na verdade a cada uma de até x criaturas e o planeswalker alvo aqui vem cartas tu vai poder dar alvo em três criaturas e quanto elas vão levar de dano é o somatório do cmc das três cartas é daí a arte parece ser o soren morrendo não é o soren ali é os caras devem ser os caras do mark of mana pode ser daí a flavor é você provocou isso o soren mas o que é interessante dessa carta que eu acho que é a primeira carta que dá dano em planeswalker não tem enteros enteros já surgiu a primeira num daqueles ciclos que era feitiço e tu podia conjurar mais rápido como instantâneo aqueles fated alguma coisa sabe tinha lá o fated intervention o fated vermelho dava dano criaturas ou planeswalker é uma habilidade rara é verdade não apareceu muitas vezes mas acho que não é a primeira vez eu tava achando que essa carta ia jogar no adnall mas eu vi que não dá dano em player quer dizer óbvio eu tenho ah puxei a ira de nahiri você morreu mas tu pode usar ela no no minotauro aquele que direcionou o dano pro adversário é pode mas aí pelo menos já é um build around né já tá um esforcinho pô imagina tu bota cara é o show vermelho cara tu bota isso aí bota progênitos escambau no deck descarta aqui meus progênitos dão 30 de dano na minha criatura 30 de dano em ti banha né vem por aí é uma interação bem legal eu achei essa carta interessante ela é bem diferente pra fazer várias coisas com ela além de flashback e a nerf madness sem falar que tu pode no pior dos casos tu limpa o board do teu oponente tu troca uma carta por uma carta dele isso pelo fato de que dá o dano total em todas aquelas aquelas criaturas isso então é muito bom por causa disso falando em limpar o board do oponente próxima carta chamas esparsas por ser genéricas e uma vermelha é uma mágica instantânea e causa 6 pontos de dano distribuído a sua escolha entre qualquer número de criaturas alvo pra limitado isso aqui é tipo destruidor cara o cara tá lá com um board gigantesco tu mata isso 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 e isso é ser de dano limitado é dano e o flavor é foda demais os flavors do achando elas são muito bons espera um minutinho só tô terminando de arrumar a casa só um minuto preciso arrumar umas coisas aqui então começando com as cartas verdes primeira delas eu acho que talvez a carta com mais relevância eterna do sete evolução arcana por um genérico e duas verdes é um feitiço como custo adicional para conjurar evolução arcana sacrifique uma criatura procure em seu grimório um card de criatura com custos de mana convertida igual inferior a x sendo x2 mais o custo de mana convertido da criatura sacrificada coloque aquele card no campo de batalha e depois embaralhe seu grimório exile a evolução arcana é esses efeitos de tu sacrificar a criatura e buscar para uma criatura mais forte são bem poderosos é geralmente quebraram o jogo pode quebrou o modder é isso aí baralho de elfos eu acho que o pessoal pode colocar de elfo porque baralho de elfos só vou buscar um alfos aí tu já tem o mas é que daí tu tem Grinsons Ante não o Grinsons Ante é banido no modder tinha tem o corde mas né eu ainda lembro da época em que Grinsons Ante era standard mas não sei é que o pessoal tá comentando eu não consegui imaginar alguma coisa que dê pra quebrar isso aí porque justamente tu tem que exilar ela pra tu não poder ficar fazendo retornos infinitos eu não sei como é que tu quebraria isso é eu também tem aquela loucura que o Matheus falou do Alossauro eu acho que é é pra buscar o Grisobrand é mas putz é um minhaca tão grande pra tu buscar o Grisobrand tem jeito mais fácil de fazer isso eu também acho eu acho que as cartas tem potencial mas eu eu olhando pra ela não vejo como quebrar assim eu tenho que não é que nem a Nahiri assim que eu olhei pra falei pá essa carta vai quebrar o jogo por causa do Enhaku é porque tu consegue tu consegue fazer coisas legais com ela eu vou sacrificar essa aqui e vou puxar uma criatura com dois a mais pô dois a mais de custo é bem alto qualquer criatura não tem nem limitação de ser verde ou sei lá o que só que tem o problema do do Emergir ali que eu que a questão de fazer um pra dois né tu não tá fazendo tu tá tendo card disadvantage né então o que que eu vejo como uma jogada interessante pra ela usar num King Chain Fix pra buscar lá um anjo entendeu de 5 de mana o anjo dá perfeitinho entendeu aquele anjo que toda vez que tu ganha vida ele tu bota marcador de mais ou mais uma nas criaturas dá um combo já na hora então não eu acho porque o Finx entra em jogo antes do anjo sim o Finx entra antes é então não dá um combo direto não espera é custo adicional você fica a criatura tu pode acho que tu pode selecionar como é que tu vai faz parte do custo então vai pra pilha o que que vai pra pilha primeiro a pilha o Finx ou a evolução eu acho que o Finx vai pra pilha não a evolução vai na pilha primeiro e aí o Finx fica no topo é eu acho que sim é agora porque senão é um combo de duas cartas né é exato então é isso precisa da evolução do Finx e do Anjo não mas o Anjo tá no baralho né meu então conta tem que estar no baralho são três cartas pra fazer o combo se é assim o Escape Shift é um combo de oito cartas porque tu precisa de oito montanhas e o Valakute lá tu precisa de seis montanhas o Valakute e o Escape Shift é um jeito legal de escrever o Escape Shift um combo de oito cartas com quatro com cinco sei lá cinco montanhas então eu só confirmei realmente o Finx vai no topo tá então resolve o Finx depois entra o Anjo isso porque é como custo adicional tá se fosse sacrifica uma criatura e busque daí sim daí o Finx entraria depois porque faz parte da resolução de sacrificar a criatura exatamente provavelmente inicialmente era assim eu imagino que desenvolvimento deve ter visto assim não acho que não vai ser legal ah mas mesmo assim eu acho seria torno quatro né não seria nada muito injusto isso mas eu acho que entendeu mas eu acho que deve ter alguma coisa nesse sentido eu acho que vai ser alguma coisa assim pra usar essa carta vai ser sacrificar criaturas que que tenham undying tu tem por exemplo uma que eu vi que é um combo bem difícil de fazer que era uma criatura de Alara e um Berserker que eu não lembro de onde é que era o outro cara eu sei que era um negócio assim quando ela entrava em jogo tu selecionava uma criatura aí quando aquela criatura morresse tu sacrificava ela e voltava a criatura que tu tinha selecionado e daí o outro cara é quando ele entrava em jogo se tu não tivesse pagado o kicker não desculpa quando ele entrava em jogo pegava uma criatura do cemitério de custo 3 ou menos e colocava na mesa se tu não tivesse pago o kicker tu sacrificava ele aí tu pode ficar fazendo enter the battlefield infinito com esses dois revelar que é quando ele sai aí com revolução arcana tu poderia buscar um dos dois pra fazer o par do ETB infinito é ele é enabler de combo tu pode usar ele pra buscar um kick chique um kick cord ou um resto angel tipo ele é enabler de combo com certeza mas nada quebrado acho que esse é o ponto isso parece fácil de quebrar ele e a arte é meio crime grotesca demais né eu acho que ele parece tão feliz parece que ele tem um sorrisão é o problema é que sei lá tem tipo umas bolas ali naquele javali morto de onde ele tá saindo eu acho que ele é tão feliz é um javali emuracuzado saindo de dentro de um outro javali só que a gente parece com um zovo ali dentro cara o legal é que dá pra ver o o legal é passando por trás os tentáculos indo em Hakuna tá passando por ali daí o javali é o em Hakuna deu uma passadinha por ali javali que tava comido pela metade e voltou a próxima é uma outra carta que vai ver que eu acho que vai ver jogo por causa de standard de humanos tá muito forte standard então talvez esse esse carinha aqui veja jogo também o capitão da povoado é uma genérica uma verde por humano guerreiro uma dois dois e toda vez que ele ataca eu bloqueio os outros humanos que você controla recebem mais um mais um até o final do turno é bom por mais que o deck atualmente esteja mono white com splashzinho vermelho talvez valha a pena fazer um splash verde pra usar esse cara porque putz é é uma dois dois que já é bom e aí bufando os outros humanos ainda cara poxa o standard tá muito agro eu acho legal que o flavor text dele ele fala assim ah não importa quem seja quem seja o inimigo eu não vou enfrentá-lo sozinho mas tu tá sozinho na carta tem o povoado ali atrás essa arte dessa carta também é foda né velho com as folhas caindo ali muito legal a próxima carta constritor da forca uma cobra dois dois por uma verde uma qualquer ela tem alcance e finalmente temos uma higiene de descarte pra descartar a mão inteira no turno dois é descarte um card e constritor ganha mais um mais um até o final do turno ponto tu pode descartar tua mão inteira se tu quiser finalmente obrigado magic eu posso descartar tua mão inteira no turno dois foda-se eu quero finalmente tem uma higiene entendeu tipo tem uma forma de tu descartar cartas eficientemente se quiser descartar mais uma por turno vai tu pode não é tipo use uma habilidade uma vez por turno use essa habilidade quando pudesse usar como feitice uma vez por turno tipo foda-se nossa quanto menino pelos deuses ah finalmente temos um wild mongrel no modern vamos passar pra próxima que eu gostei dessa carta acho que ela vai ser o criador de caos essa carta é massa criador de famílias feitoria de viúvas ah 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 não é eu tô passando a mão então o nome da carta é massa infiltradora a carta é massa ah ah a criatura é um não é um espírito ela devia ser uma use né mas tudo bem uma criatura um três por um verde que diz toda vez que massa infiltradora causa dano de combate a uma criatura agora eu só consigo pensar numa massa passando pelo filtro toda vez que massa infiltradora causa dano de combate a uma criatura aquela criatura se torna uma cópia de massa infiltradora que diz toda vez que massa infiltradora causa dano de combate a uma criatura aquela criatura se torna uma cópia de massa infiltradora então todas as criaturas vão virar massa infiltradora isso é muito caótico é muito legal isso é o que é legal não é até o fim do turno não é permanente nunca mais quando tu põe uma massa infiltradora todas as criaturas automaticamente se torna um massa infiltrador pra sempre, pra todo sempre. E aí o cara, tipo, ah, o cara atacou com uma 2-2, tu bloqueou com a massa. Daí a criatura dele virou uma massa. E tu ataca, daí ele bloqueia com a massa dele. Daí a tua outra criatura virou uma massa. Isso, é de infinito. O jogo nunca mais acabará. Muito legal o flavor dessa carta, né? O fato de ela vai se espalhando e não ter o que fazer mesmo. Eu disse que essa carta é massa. A não ser que alguém tem uma criatura com voar. Devia ter alcance. Devia ter alcance e vigilância. Nossa. E podia bloquear mais 7 criaturas, né? Hum, o oponente colocou agora aqui um exército de criaturinhas, ele vai me atacar e eu não tenho blocos. Eu vou botar massa infiltradora que defende todas elas. Todas vão virar massa infiltradora. Reivindicação esplêndida. Feitiço por 3 quaisquer e uma verde. Devolva todos os cards de terreno do seu cemitério para o campo de batalha. Virados. Muito Land Falls. É. Também é uma daquelas cartas que são boas para serem exploitáveis e quebradas. É. Eu tentei já, ainda não consegui, mas eu acho que ela tem muito potencial. É, eu acho que ela tem uma possibilidade que é muito Corner Case, mas quem sabe, né? Que é aquele momento que o Escape Shift está sem montanha no baralho. Nossa. Altamente Corner Case. É quase como todas as suas criaturas ganham mais 3, mais 3. Usa isso apenas durante a sua main face. É. Mas também... A segunda main face. É, a segunda main face. Porque se tu estiver usando o Bring to Light, tu pode ter uma cópia dela só, certo? Isso, exatamente. Mas e o Bring to Light rodou no Escape Shift? Tem. Sim. A versão correta dele está usando o Bring to Light. Correta. É, porque tem a versão vermelha e verde que não é correta. Que não é correta. É, mas é uma carta legal. Acho que alguém vai fazer alguma coisa com ela. A próxima foi uma carta que quase me fez colocar azul no meu bar de zumbi. A Giza, Giza, sei lá. E o Geraldo. Uma criatura... Uma criaturas lendárias. Humanos magos. 4-4. Cada um é uma 2-2, imagina. Quando a Giza e o Geraldo entram no campo de batalha, coloquem os 4 cartas do topo do seu Grimorio em seu cemitério. Durante cada um de seus turnos... Estranho esse word. Você pode conjurar um cara de criatura do tipo de zumbi a partir do seu... Ah, porque daí dura o turno inteiro, entende? Então, durante cada um dos seus turnos, você pode conjurar um cara de criatura do tipo zumbi a partir do seu cemitério. É muito legal isso aí. Acho que vai sair um baralho de zumbi, estando. Tem que sair. Só que detalhe, né? É um card de criatura do tipo zumbi. Tipo, não pode jogar todos os teus zumbis no seu cemitério, né? É um por turno. Sim, tudo bem, mas imagina, tu tá castando da tua mão e aí tu pode castar do cemitério... Sim, sim, mas é pra deixar claro. É um por turno. Não, tudo bem, mas o ponto é que tu tem quatro cartas a mais na sua mão. Eu não tô reclamando, Nelson. Eu só tô deixando claro que é um por turno. Tá reclamando, tá sempre reclamando. Ah, mas agora eu tô falando disso. E se tu tiver dois Gravecrawlers no teu cemitério, tu pode conjurar os dois? Acho que tu vai poder só conjurar um, né? Não, tu pode conjurar um pela habilidade do Giza do Geralt e o outro pela habilidade do Gravecrawler. Será? Acho que sim. Do Gravecrawler, tu não pode conjurar... É porque, tipo, pensa assim, imagina que tem... O Matheus tá dizendo isso na condição que tu não tem nenhum outro zumbi na mesa, né? Isso, isso. Ah, tá. Daí tu vai poder castar o primeiro por causa do... E o segundo porque tu tem um zumbi na mesa, exatamente. Isso. Imagina assim, ó. Eu tenho uma condição flutuando ali nas condições do jogo. É. Eu posso castar uma mágica. Pum, chequei. Essa habilidade não é, mas não existe mais. Só que eu posso ainda usar a habilidade de outras coisas. Hum, eu não sei. Me parece uma... Tipo, parece botar uma regra nova, certo? Você pode conjurar um card. Então, depois que tu conjurou o primeiro card, tu não pode conjurar o segundo. É fácil. Tem que ir no Gatherer e ver o que eles botaram lá. É. A próxima carta é o Esfolador Macabro. É o... Eu queria ser o Carroquinha. Vai bem com a teapadeira Matavasta. Não. Voltando ao Magic. É o Humano Guerreiro 2-2 por uma preta e uma verde. E tem a atropelar. É um 2-2 com a atropelar pra alegria do Matheus. Matheus vai ter que rasgar todas as cópias dele. É. Não, esse faz sentido, cara. Porque ele tem mais texto. E ele tem algumas habilidades legais. A primeira dela. Toda vez que o Esfolador Macabro causar dano de combate a um jogador, lembrando que ele tem atropelar, então isso teoricamente é fácil, olhe os três cards do topo do seu Grimório. Coloque qualquer quantidade deles no seu cemitério e o restante do topo do seu Grimório em qualquer ordem. Então, tu filtra tuas compras, colhe a ordem do que tu vai comprar as coisas, pelo menos em três cards, ou simplesmente tira três desde o topo ou ainda pode colocar alguma coisa legal no cemitério. É, e ajuda a alimentar delírio. E, olha só, ele tem delírio. Então, ele é uma engenharia autocontida. E o que é o delírio dele? Se tiver quatro tipos de card ou mais, ele tem mais dois, mais dois. Então, ele é um dois mana, quatro, quatro, com atropelar que ainda filtra a compra. É fantástico esse cara. Sensacional. Achei ele muito bom. Uma das coisas mais fortes que saiu no site. É. Eu não duvido que isso aqui veja jogo no Jund. Porque ele é eficiente, é dois de mana, por uma criatura que pode ser quatro, quatro. Ajuda a filtrar as compras, principalmente num baralho que tem em Bob. Então... É quase um goi. É. Sim, eu não duvido que ele jogue o que tirar. Não sei o que que sairia do Jund, mas o Jund ele é bem flexível. Então, eu acredito que esse cara possa ver jogo no Jund, sim. Porque, realmente, essa habilidade dele interage muito bem com o Bob. Pode deixar, tipo, um terreno, ou uma carta de custo um no topo, e aí tu revela lá pro Bob, e depois tu compra uma coisa bem mais cara. Isso, exatamente. É, como tu pode olhar as três no topo e colocar as três no topo de volta em qualquer ordem. É. Então, ah, que eu ia comprar um negócio caro e um terreno. Vamos mudar a ordem aqui, vou comprar o terreno primeiro. Ah, tinha um calitas e um terreno no topo, sei lá. E daí tu não toma o talagaço do Bob. É bem enrolado. É, e... Ah, muito engenho numa carta só. É tanta coisa que tu consegue fazer com a carta. Tanta coisa... Ah, eu vou botar cartas no cemitério quer dizer que eu posso ter coisas legais com flashback, nerf ou qualquer coisa que interache com o cemitério. Eu achei essa carta muito boa. Essa aqui foi uma das... Tirando o donate vermelho, pra mim essa aqui... Essa aqui é a segunda melhor carta do set. A próxima eu ouvi dizer por aí as conversas de que ia quebrar o standard. Não sei se vai rolar mesmo, mas... E como o Matheus tava falando, o Manos tá muito forte no standard, da ponto de que o pessoal tá reclamando já. O pessoal que joga médio reclama de toda quanta merda mesmo. Reclama até de não ter o que reclamar. Mas o ponto é que é uma carta bem forte mesmo. Um humano cavadeiro por quatro semanas, um verde, um branco e dois genéricos, uma 3-3. Lampejo, vínculo com a vida. Quando ele entra no campo de batalha, os outros humanos ganham mais um, mais um, e vínculo com a vida até o final do turno. É muito forte essa porra. É que o foda dele é o lampejo, né? Muito forte essa porra. O Israel de combate trick é muito forte. Eu não sei se eu disse o nome dele campeão de graça das garças. É, enrola a língua. A graça das garças, a graça das garças, eu gosto. É porque o fato de ele dar Life Link também é inacreditavelmente forte. Sim. Ah, tu ganha um monte. Se tu tá na merda, ah, vou atacar, vou ter que fazer champ block. Beleza, champ block aqui, todo mundo ganha vínculo com a vida, mas um mais um, eu ganho um caralhão de vida e provavelmente vai sobreviver a alguma coisa. É, muito forte. E daí, considerando que o pessoal dizendo que esse baralho de humanos já tá praticamente invencível, quero ver se vai dar merda. É engraçado que é humanos e GW tokens, que são os baralhos bastante no stand. É, mas estão falando que o White Winnie, que é o humanos, vai quebrar o formato de vez. Porque parece, estão falando que acharam a build perfeita que é imbatível. Tem também, agora eu tava vendo aqui no Goldfish, tem Bunch e Hillman. Ah, mas o Bunch já vinha há algum tempinho tentando jogar, né? Sim, mas não sei. Talvez agora com essa carta pra empurrar eles pra cima, porque daí eles conseguem ficar, se eles conseguem resistir, tipo, tá com baralho contra a água, se tu baixar esse bicho, pronto, tá ligado? É, o problema é que a tendência agora é o Bunch morrer porque sai Collected Company, né? Não sai ainda, é só no próximo, próxima rotação. Não rota nada agora. Ah, não rota agora? Não. Pegar a expansão, só rota quando for sair Kaladesh. Ah, entendi. Daí vai sair o último set de Clans, não é? Isso, e Magic Oric. Aí vai ficar Kaladesh, Sombra, Batalha Presente de Cair. Próximo, Supressor de Mágicas. Por um genérico, branco e um azul, é uma criatura, é um espírito, lampejo, voar. Quando ele entra no campo de batalha, exilia a Magical, com custo de mana convertido igual ou inferior a 4, e quando ele deixar o campo de batalha, o dono do card exilado pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana. É um Oblivion Wing pra Mágicas. Ah, bem interessante, cara. Divertido. É legal. E é um, dois, três, voar. Firewinds. Ah, não é lá grandes coisas, mas, poxa, essa habilidade é muito bacana, cara. Uma habilidade divertida que não tinha aparecido ainda, nunca teve nada parecido com isso. A arte é fodasta, a arte é muito legal. Não, eu acho que essa carta aqui no baralho o W Tempo, cara, é bem forte. Com certeza. Pô, o Oblivion Wing já é forte, mas imagina um Oblivion Wing pra margem. É um mini-isento mesmo, porque eu fico. É, três de mana o W Tempo tu não, é muito pesado. Tem coisas melhores por três de mana. Como assim, tu ainda vai sair batendo, cara? Não sei, eu tenho que pensar a respeito, eu não me convenci ainda que essa carta, que esse Ghostbusters aí sirva. Os Ghostbusters. Sim, é a maquininha lá do Ghostbusters prendendo o fantasma. Esse aqui é o fantasma que tá prendendo. É. Bom, a próxima carta é uma carta que me deixou um pouco irritado, que é a Tâmio, pesquisadora de campo. Por quê? Ela é quatro humanas com quatro, sai com quatro contadoras de lealdade. Eu já chego no custo de manadela. Vamos lá. Mais um. Escolha até duas criaturas alvo. Até seu próximo turno, cada vez que qualquer uma dessas criaturas causar dano de combate, você compra um card. Habilidade azul. Tá no tridente, Natasso. Menos dois. Vire até duas permanentes alvo que não sejam terrenos. Elas não são desviradas durante a próxima etapa de desvirar de seus contadores. Habilidade azul. Do Freeze, bem comum em todos os sets. Menos sete. Você compra três cards. Você recebe um emblema com você pode conjurar cards que não sejam terrenos de sua mão sem pagar seu custo de mana. Onisciência. Habilidade azul. Ela é Bunch. Why, Wizards? Why? Tipo, uma azul, uma branca, uma verde e uma qualquer. E ela só tem habilidades azuis. Não, não é que ela só tem habilidades azuis. Ela tem habilidades que estão nas três cores. Não, não. Espera aí. O mais um dela até compartilha com o verde. Mas o menos dois não compartilha com o branco. Porque o Freeze de não desvirar... Tipo, o branco ele vira, mas desvira na próxima etapa de desvirar. O que vira e não desvira na próxima etapa é azul. Não, é azorius. Não, é azul. Azorius também. A Saradê tem habilidade azorius. É, mas azorius tem essa habilidade por causa do azul. Porque todas as... Não, tem essa habilidade porque compartilha o virar com o azul. com o azul com o branco. O branco vira e o azul não desvira. Todas as habilidades que saíram numa única cor que tem isso é no azul. O branco nunca teve essa habilidade sozinho. Não compartilha com as outras cores. Não compartilha, Nelson. Não compartilha. Ele vira, mas desvira. Color Pie tem overlap. Como que não compartilha, cara? Porque não tem nenhuma carta que seja só branca que tem essa habilidade. Sim, mas não é assim que funciona o overlap da Color Pie. Mas, por exemplo, a primeira habilidade tem carta só verde que faz isso. Isso, exato. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo. A primeira habilidade faz sentido ela ser verde também por causa da primeira habilidade. Mas a segunda habilidade não faz sentido ela ser branca. Ela poderia ser só azul para fazer isso. Na verdade, o branco aqui está só para dizer que tem branco. Só para dizer eu sou o Bunch, vocês não vão me esplachar em qualquer baralho. Entendeu? Porque ela poderia ser simplesmente azul. Podia ser três azuis e uma qualquer que todas as habilidades estariam dentro da Color Pie. É, o motivo que ela não é simplesmente azul é porque eles têm um negócio que eles chamam de balanceamento das cores de Planeswalker. Então, eles precisavam de um Planeswalker de cores que não tinha outros Planeswalkers. Esse é o porquê ela é Bunch. Mas, né? Então, podiam ter botado uma coisa mais branca no menos dois dela, né? Não uma habilidade tão azul que seja... Bom, enfim. É por isso que eu estou irritado com essa carta que ela poderia ser só azul. Ou, no máximo, azul e verde. Mas Bunch é inaceitável. É, ela só é Bunch porque não tinha Planeswalkers nessas cores suficientes no sério. Só por causa disso. Esse é o único motivo. Indo, então, para as incolores. A primeira dela, Dizimador das Províncias por dez genéricos. Uhul! Nossa. Então, dez genéricos e já sabem quem é um Eldrazi. Incolor, né? É um Eldrazi Javali. Yes! Pois é, porque quase fuck you, né? Javali. Pronto. E tem Emergir por seis genéricos e três verdes. Nossa. E ele tem... Então, quando você conjura Dizimador das Províncias, Overrun. E ele tem Atropelar, Ímpeto e é uma 7-7. Não, é Overrun. Porque Overrun é mais três. É, Overrun. É mais três, é verdade. Quase Overrun. Semi-Overrun. É. Dois terços de Overrun. Mas dois mais dois é Atropelar para todas as criaturas que você controla. Inclusive ele? É? Inclusive ele? É porque ele vai estar na pilha porque é quando tu conjura ele. Então, a sua habilidade vai entrar na pilha antes dele. Ah, é verdade. Vai entrar na pilha depois para ser... Tem uma 7-7 e uma 9-9, né? É. Que bosta. É interessante, cara. Tu pode sacrificar uma criatura ali custo 4. Mas o custo dele é pesadinho, né? Três verdes. É, pesado. Por causa disso, não. Esse número eu acho que seria muito forte. Ah, com certeza. Muito forte. Eu não acho que o pessoal vai usar ele ao invés do... Putz, como é que é aquele bicho verde desgraçado lá? O Felipe, tu sabe? Que joga em Elfo Legacy. O Perremoth? Perremoth? Não, nem chance. Até porque o Perremoth é verde, né? E tem também a questão que é quando ele entra, né? Então esse bicho que tu não pode tutorar por ele. É. Não pode dar um Green Sans Elite. Ah, o Perremoth é muito melhor porque ele é mais X, mais X onde é o número de criaturas. Ele também se bufa. Ele é verde, então Natural Order e Green Sans Elite podem buscar ele. Sim. É, não vai substituir. Mas é legal mesmo assim. A próxima também é o outro Eldrazi com uma arte fodástica. Dobramentes Distendido, tá? Por oito genéricas, uma 5-5. Um Eldrazi Inseto dessa vez. Não tão legal quanto um Javali. Tem Emergir por cinco genéricos e dois pretos. Quando você conjura Dobramentes Distendido, o oponente alvo revela a própria mão. Você escolhe dela um card que não seja um terreno com custo de mana convertido igual a inferior a três e um card com custo de mana convertido igual a superior a quatro. Aquele jogador descarta aqueles cards. Então, tu vai perder uma criatura e vai ganhar outra. Uma 5-5. Legal. E o oponente vai perder dois cards. Achei interessante esse negócio do inferior a três e superior a quatro porque tem duas cartas de discard que é assim. Não tá as duas. Isso. Exatamente. Inquisição de Kozilek e o outro é aquela... Transgress the Mind. Isso. É, com aquela arte grotescamente perturbadora. Eu, cara, até conheço algumas cartas de sandwich. Só fiquei descarte. Cara, a próxima carta é aquelas coisas assim do tipo... É por isso que eu... Quando a gente começou a falar sobre o podcast eu fiz o... Cara, tipo... Quando saiu o primeiro de card, tu tinha os titãs Eudrazi ali e daí tu tinha Enhaku como meu deus. Esse aqui é o... É o... Esqueci o nome. O Azatot dos Eudrazi, né? É o deus dos deuses. É a mama Eudrazi. É o ser mais foda de todos. Daí agora te teve o Kozilek que era bom. Teve o Lamog que era fantástico. E... Ah, nós temos a mama Eudrazi de novo. Enhaku, o fim prometido. É uma bosta. É uma bosta, porra. Pera aí. Tipo, 13 de mana porque tem que ter 13, né? Já que tudo no set tem 13. E porque não tinha nenhuma criatura com 13. É. É 13 de mana por uma Eudrazi, né? É, é, é. Que é 13, 13. E tem... Enhaku, o fim prometido custa um a menos para ser conjurado para cada tipo de card entre os cards do seu cemitério. Então, ela pode custar 5 de mana no melhor dos casos. Só um pouquinho olha que é interessante para ser conjurada. É. É mulher. Todo mundo se diz isso. Eles traduziram certo. Certo entre aspas, né? Porque ela só é mulher porque a deusa que depois eles pensaram que ela era era mulher. O Enhaku em si eu duvido que tenha sexo. Eu duvido que tenha alguma coisa ali no meio daqueles tentáculos. Tu acha que os tentáculos saem da onde, cara? Melhor dos casos é 5 de mana mas isso nunca vai acontecer. É a mesma coisa que tem um Goi F8 ou 9 em jogo. E daí tem uma habilidade muito bizarra. Muito bizarra. Que é quando conjura em Haku você ganha o controle do oponente do oponente alvo durante o próximo turno daquele jogador. Depois daquele turno aquele jogador joga um turno extra. Então, tipo tu controla o adversário mas ele vai jogar. Não é como um Mind Slave que daí tu controla o adversário e tu tenta o turno de novo. Não, tu controla o adversário e depois ele joga. Então, não tem tempo de atacar com o Enhaku que nem era o Enhaku original. Que tu ganhava um turno extra e atacava. Mas a ideia é justamente. Antigamente o Enhavaku te dava um turno extra. Agora em vez de um turno extra pra tu fazer alguma coisa tu dá um turno extra pra tu sacanear com o adversário. É todo o flavor do set que o Enhaku tá tomando a mente das outras pessoas. Sim, mas é tipo é muito bizarro porque tu dá um turno extra pro adversário depois disso, entendeu? Tu dá uma chance do adversário reagir. E não é tipo ah, eu tomo teu turno e agora eu ataco, sabe? Tipo Porque daí seria impossível, né? Ia ser pior que a Enhileator. Ah, daí seria fodástico mas aí que tá. Mas aí tu tem um Enhaku de verdade. Daí tu tem um Enhaku que quando tu bota em jogo a pessoa fica pensando puta merda ele baixou o Enhaku o que que eu faço? GG. Não, isso é Enhaku e tipo tá, vai lá. Aham, quero ver tu jogar contra esses negócios e aí você tava lá. Ele tem Frample voar e atropelar e proteção contra mágicas instantâneas. É, porque proteção contra tudo era meio roubata. É, contra mágicas coloridas, né? E eu sei lá eu achei esse Enhaku muito eu achei ele a versão justa do que deveria ter sido já que a outra é ridiculamente injusta. Mas é que o problema que eu tenho com ele é comparado com Lamog e Kozilek. Tu acha o Lamog e Kozilek melhores que ele? A segunda versão do Lamog e do Kozilek? Sim, eu acho o Lamog muito melhor que esse Enhaku. Mas muito melhor. Não sei, não. Eu acho que a chance de tu controlar o oponente não destrói com o jogo dele. 10 de mana exila duas permanentes indestrutível toda vez que ataca o cara exila 20 cartas do topo do baralho é muito mais forte que o Enhaku. cai entre aspas, velho. Porque esse Enhaku ele voa e atropela ou seja, ele vai dar dano o outro não tem proteção contra mágicas então praticamente não vai destruir ele só com feitiço ou encantamento óbvio. Eu só ia dizer que esse Enhaku é bom se ele tivesse uma coisinha que fosse assim tipo, ele pode bloquear qualquer número de criaturas daí eu ia dizer que ele é bom. Que nem quando tu controlasse o adversário daí tu ia poder ir lá fazer um ataque com tudo aqui daí eu bloqueio com o meu Enhaku matou suas criaturas e agora vai lá tem teu turno. É, acho que daí faltaria espaço na carta pra escrever isso. Mas, porque do jeito que tá, cara eu acho eu achei a carta muito fraca. É porque tu nunca jogou como controlar o turno do outro adversário pra saber quanto isso pode ser destrutivo, cara. É que a diferença é que o cara ainda tem um turno depois se ele não tivesse o turno ele seria forte. Isso. Porque, por exemplo tu poderia simplesmente chegar ao turno do cara beleza vira todas as lentes dele e pronto. Assim pode acontecer que tipo o Enhaku diz assim quando você conjura o Enhaku o oponente é alvo e compra uma carta. Isso. Porque pode acabar sendo só isso. Isso, exatamente. Porque tipo pode ser que o cara tá no top deck tá? Daí tu controlou o turno do cara e tu não fez porra nenhuma. Porque o cara vai ter um turno a mais entendeu? Esse é o problema. Se fosse Mind Slave se a habilidade dele fosse assim ó você tem um Mind Slave. Mas a carta que o cara comprar tu pode usar contra ele. Tá, mas o cara comprou um terreno comprou uma criatura tu não vai querer baixar aquela criatura entendeu? Tu pode não fazer nada. A habilidade dele pode ser completamente inútil que é diferente do Enhaku original que tu ganha um turno extra pra ti. Cara, a chance de ser completamente inútil é tão pequena. Cara, a chance de tu baixar um Enhaku é tão pequena que quando tu baixar tem que valer a pena. Quer dizer, aqui tá esse não é tão difícil de baixar quanto o outro. Justamente esse é mais fácil de baixar obviamente tu não vai ter o mesmo ganho. Na média ele vai custar 9 de mana. Tá, tá justo. Essas habilidades por 9 de mana tá justo. Agora sim em 15 de mana é mais forte é mais caro pra baixar e é por isso que ninguém nunca ganha o turno extra. É, não sei cara eu acho que por todo o negócio do Enhaku ser o destruidor devorador de mundos por ser... Não, não dava pra fazer um Enhaku mais forte cara e eles não queriam reprintar o mesmo. É simples assim. Não dava pra fazer mais forte se ele tivesse Mind Slave. Ah tá. E daí o que tu ia fazer com o Power Creep? Mas cara tipo tu não vai baixar esse cara meu tu não vai chegar a ponto de baixar esse cara e se tu baixar tipo é que nem o Enhaku original tinha que ser assim tu baixou beleza GG vamos pra próxima Ah mas eles não querem isso isso é um gameplay ruim? Então tu não usa o Enhaku tu usa a maritilagem entendeu? Esse é o ponto é tipo tu estragar um ser que já existia e deixar ele pior porque os outros Eldrazes eles melhoraram o Kuzilek novo é melhor que o Kuzilek original o Lomog novo é melhor que o Lomog original e daí o Enhaku é Enhaku ok vamos continuar usando o Enhaku de verdade porque não tem como fazer um Enhaku melhor porque que tu não aceita que o gameplay tem que ser mais importante que o design não adianta fazer a carinha de amuado não não pode defender a Wizards quanto quiser eu não tô defendendo a Wizards eu tô defendendo designs inteligentes que tu não pode fazer Power Creeper por isso que tu detesta o Hearthstone não mas cara não não é eu Matheus tu acha que se ele fosse o Mind Slave ia ser tão Power Creeper assim? não não acho então é viu somos dois que eu não acho não acho que seria um Porn Creeper eu acho que seria um efeito interessante pra ser sincero se tu botar esse bicho no jogo teu oponente perder de qualquer forma então a gente tá discutindo muito relevante porque a única forma do cara lidar com ele é se ele ter um um feitiço pra lidar com ele é um encantamento isso e pode acontecer que o cara tu vai passar pro turno dele e ele vai ter o feitiço na mão tu não vai conseguir usar porque não tem nenhum outro alvo válido por isso que o cara ter um se ele tivesse só um Mind Slave ele seria interessante porque ele seria um design diferente do Emuraku Antigo porque o Emuraku Antigo tem proteção contra cores pronto é só um Oblivion Ring pra lidar com ele alguma coisa eu ia achar interessante se esse bicho fosse só um Mind Slave que por exemplo se tu castar ele tu tem esse efeito extra que por exemplo beleza eu assegurei minha vitória eu paguei os X de mana necessário e eu vou ter minha vitória agora se ele custasse se tu conseguir deixar ele custando mas é isso que eu assegurei a vitória que eu digo que é o design ruim uma carta dessas não tem graça mas aí eu te digo que se tu conseguir conjurar é que esse aqui o problema é que ele pode custar 7 ou 8 de mana exato esse é meu ponto tu não tá pagando 13 tu nunca vai pagar 13 o problema é que se ele custasse 7 ou 8 ter uma carta que tu conjura e vence o jogo talvez é forte mas cara dificilmente ele vai custar 7 ou 8 não dificilmente realmente bem difícil mas aí também nunca vai custar 13 não ele vai custar 9 na média ele vai custar 9 9 é Mindslayer e tu tá ganhando um Mindslayer melhorado não Mindslayer é que pode reciclar o Mindslayer é um pouco mais complicado de tu reciclar ele é até porque tu tem que conjurar né é quando ele entra em jogo sim mas eu digo o custo de o custo da habilidade Mindslayer é 9 de mana ou 8 se for num instantâneo num feitiço então tu tá ganhando um Mindslayer com alguma coisa a mais uma 13 13 flying tram proteção contra mágica instantânea 9 de mana é aquela também é 5 pra baixar 4 pra ativar então tu não precisa gastar isso no mesmo turno não mas de novo tu tá ganhando muito mais benefícios do que só um Mindslayer sem um combo pra dual não sei cara eu achei esse Enhaku muito fraco comparado com Enhaku original mas esse é o ponto ele obviamente tem que ser fraco não tinha como tu fazer de outro jeito podia ser igual podia ser tipo com power level igual entendeu não precisava ser um negócio tão sei lá eu preferia que fosse sempre 13 de mana e que ele controlasse o turno adversário e o adversário não tivesse o turno extra é bom aí poderia ser mas eles queriam usar a mecânica do cemitério é porque essa mecânica do cemitério ela é interessante que diz como mais louco tu tá por causa da questão do delírio mais fácil é a do Enhaku surgir sim é aquela coisa do Cthulhu é aquela questão do tipo mago o RPG da história dela que as pessoas tem o paradoxo que as pessoas se as pessoas não acreditam em magia a magia é mais difícil de ser usada então o Enhaku ele é mais fácil de aparecer se as pessoas estão mais loucas isso então é interessante tem um design interessante e vamos pra próxima que a gente já falou bastante sobre a mama aqui ficou uma bosta a ser definido próxima carta Flagelo Eterno por 3 generics é uma criatura é uma Drásil Horror é uma 3-3 e ele tem você pode conjurar Flagelo Eterno a partir do exílio e quando ele se torna alvo de uma mágica com habilidade que o oponente controla exila ele nunca se livrará desse cara só um último aspecto só pra deixar claro quando ele fala que o Enhaku é uma bosta eu digo modern legacy esse tipo de coisa é óbvio que esse cara vai funcionar no standard por causa da Nahiri tipo tu ter um 13-13 voar atropelar pra jogar lá vai Pokémon vai Pikachu escolhe você ali é óbvio que é bom na Nahiri não casta ele não mas mesmo assim tu bate com o 13-13 voar atropelar então com a Nahiri o ultimate dela é óbvio que ele vai ser bom mas eu falo que ele é uma bosta em relação a Modern e Legacy fechado parênteses a questão interessante do Flagelo Eterno é que ele vai ele pode ser usado como cópias extras do Mist Hollow Griffin no Food Chain Legacy ou então como aquele outro carinha que nunca fica em jogo o Ski eu tenho que tirar uma dúvida porque Food Chain eu não sei se tu adiciona mana de qualquer cor de qualquer cor ou se é mana da cor da criatura mana de qualquer cor tu tem que fazer mana infinito azul e depois tu faz mana infinito de outra cor é isso é uma mana de uma é X de mana de uma cor é verdade é então ele funciona no Food Chain e acho que é o mesmo custo do Griffin o Griffin é 4 o Griffin é 4 ele é melhor que o Griffin na verdade não porque o Griffin tem voar é e o Griffin é azul que tu usa ele como com foal pra pra ele ir lá é tem tem suas vantagens e desvantagens e tu pode desilar o Griffo bom daí não faz diferença o legal desses caras é usar com Deathrite Shaman que daí se o adversário mata ele e vai pro cemitério tu pode desilar com Deathrite Shaman pra depois ele poder castar o Exílio eu não acho que ele vai substituir o Mish Hollow mas talvez ele vai ser umas cópias extras pode ser próxima carta tu Felipe e temos a forma final do Delver será? é bem a forma final do Delver é a gente já teve no Insoy e sigo no Maru uma terceira visita em Nistrad é bem provável a gente vai ter mais ainda a gente já tem o Delver comum em comum raro falta o mítico só que o que eu digo é que não é o Delver que tá tendo mais uma forma o Delver já tá na forma perfeita é assim porque tu tem o docente da perfeição que é 5 de mana por uma 2 azuis e 3 mais quer por uma 5 4 voar que tem toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço coloque no campo de batalha uma ficha de criaturas 1 1 do tipo mano-mago Delver original em seguida se você controlar 3 ou mais magos transforme docente da perfeição e daí transforma o nome dele vira iteração final é um Eldrazi inseto por isso que eu acho que é a última forma porque não vai ter mais Eldrazi e daí ele tem voar e os magos que você controla recebem mais 2 mais 1 tem voar são os Delvers transformados toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço coloque no campo de batalha uma ficha de mago igual o outro a outra face botar até em baralho de mago isso aí então ele caga Delverzinhos só que é 5 de mana então isso aqui sei lá o flavor é divertido gostei da minha transformação quero compartilhar com os outros tipo a criatura está refém para o standard para o commander daí eu acho que não passa é só interessante porque realmente é o it's not even my final form a gente vai ter mais uma vai ser interação final ish vai ser interação final x e agora rufem os tambores que agora roda a vinheta produção não vai ser tanto um mimimi mas a próxima carta foi a carta que se tivesse um botão escrito desistir de médio que eu teria apertado nele e porque assim essa carta o pessoal já vinha falando há muito tempo que queria um lobisomem lendário para a comanda não é nenhuma novidade o pessoal já vinha pedido há muito tempo isso para o wizards ficou bem estranho não ter tido no primeiro em strade queria um segundo agora em sombra sobre strade não veio e ele veio aqui em lo arcano e qual é o problema dele? a carta é ruim? não mas é um design fraco certo? a carta é uma carta assim sem graça entendeu? pensa assim porque ele não é um commander nem de longe é exatamente quando o pessoal pedia um lobisomem lendário não era porque eles queriam um lobisomem lendário eles queriam um lobisomem lendário para usar como commander do baralho de lobisomens certo? podia perguntar para qualquer pessoa que jogava magic que sequer falava em lobisomem lendário que era exatamente para isso que eles queriam a wizards fez o que? fez uma carta e colocaram um legendary na frente foi basicamente isso é o hunt master bem melhor como commander é e o hunt master funciona melhor então eu assim uma coisa que ficou bem de cara eu vi certas pessoas da comunidade falando porque assim uma coisa que eu já notei é que tem muita gente que fala com magic que defende muita wizards e as vezes é porque eles tem contato com as pessoas da wizards que nem eu vi o pessoal do Lodo em Reder falando ah mas vocês ganharam o criatório lendário vocês deviam ter pedido por um lord commander peraí não é isso tá ligado? não seria pedido por um lord lobisomem não por um lobisomem lendário eles tinham um lord lobisomem não era isso que queria um lobisomem lendário é exatamente só que o jeito que eles falaram ficou muito como se a culpa fosse do pessoal que pediu por um lobisomem lendário e não dos designs da wizards que vieram com um design tosco deles como se eles não tivessem contato com a comunidade e soubessem exatamente o que o pessoal tava reclamando eles ouvem rumores a comunidade está assim falando longe nós ouvimos uns rumores que queriam um lobisomem lendário até porque isso esse tipo de desculpa na verdade é um problema maior ainda quer dizer que a Wizards não faz ideia do que os jogadores querem e outro problema é que o pessoal do London Red Run que comentou isso aí eles falam direto com pessoas lá da Wizards eles falam lá ou com o Maru ou com o certo pessoal que trabalha lá e aí tu gera um conflito de interesses na minha opinião então existe um problema em tu ter contato pessoal tu tentar formar opinião e as pessoas levarem isso a sério porque os caras falaram isso e tem um monte de gente que vai pensar não, o que eles falaram é verdade porque eu confio neles enquanto na verdade os caras lá estão sofrendo um conflito de opinião um conflito de interesses forte é que eles vão xingar o Wizards não tem problema exatamente porque tu tende a não xingar os teus amigos tu tende a desviar o assunto de alguma forma principalmente os teus amigos que pagam é exatamente quando ele tem o patrão ainda mais é, exato então enfim a carta é Urik da Kralen Horde é uma criatura lendária é um humano lobisomem é uma 4-4 por 3 genéricos uma vermelha e uma verde e tem toda vez que essa criatura entra no campo de batalha ou se transforma nessa criatura no Urik a criatura alvo recebe mais 4 mais 4 até o final do turno e aí ele tem o trigger padrão de lobisomem do outro lado é Urik o alvo incontestado é uma 6-6 sem nenhuma outra habilidade e tem toda vez que essa criatura se transforma em Urik alfa incontestado você pode fazer com que ela lute contra a criatura alvo que você que você não controla que não seja um lobisomem tem o problema do flavor que ele é um alfa e ele não luta contra lobisomes é, porque é óbvio né ele defende ele defende ele ser o alfa fazendo bolinhos é exatamente é bolinhos 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 não vamos tirar vamos deixar ele lá em cima comandando tudo que ele faz uns bolinhos bons na verdade flavoristicamente tá certo porque se ele é o alfa não contestado ou incontestado é porque realmente ninguém luta com ele então também não faz sentido não faz sentido não faz sentido ser um alfa incontestado é é aquele ponto assim tipo porra o cara é foda tá tu é o líder ok tá não bate em mim por favor podia não lutar contra as tuas criaturas quer dizer com a minha matilha eu não me meto eu só medo com a do oponente agora por que eu não vou lutar contra um lobisomem do oponente que não é da minha matilha é verdade justo então qual é o problema dessa carta o design dela não faz sentido pra um commander quando o pessoal queria uma criatura lendária lobisomem eles queriam uma criatura que seria interessante no baralho de commander que nem a Giz e o Gerof certo tu consegue tipo poxa a habilidade de conjurar zumbis no teu cemitério é uma habilidade legal pra commander pra te ter no teu comando essa criatura não tem isso é uma criatura genérica entendeu parece que assim sobrou um slot coloca um lobisomem lendário vai lá estagiário faz o teu trabalho o pessoal tava querendo é sabe me parece assim cara foi um design tão porco quando eu vi essa carta eu tive aquele sentimento de apatia sério eu vou pagar 5 de mana pra dar mais 4 mais 4 pra uma criatura tipo tem outras criaturas que fazem isso melhor tem um lobisomem de Innistrad aquele que pareia que as duas criaturas ficam 8-8 ou pelo menos 8 e 4-4 ou 5-5 ele tinha que ser pelo menos um lord né tipo quando ele flipasse que seja quando ele flipa pra não dar sempre mais x mais x mas ele deveria tipo dar sei lá mais tanto mais tanto pra todos os lobisomens não entendeu o que ele precisava ter ele precisava ter habilidades que lidassem com a mecânica de lobisomens entendeu ele deveria ter habilidades que por exemplo assim do lado toda vez que fizessem lobisomens transformar ou coisa do tipo ele deveria ter habilidades pra tentar transformar os lobisomens pra te poder forçar a transformação de um lado pro outro ele deveria ter habilidades que trigassem quando os lobisomens transformam isso exatamente acho que essa é a questão ele deveria ter habilidades que por exemplo se do lado humano quando um lobisomem que você se controla se transforma no lado humano dele acontece tal coisa e do lado do lobisomem quando um lobisomem que se transforma e ele tivesse uma habilidade pra ele poder transformar ele ou as outras criaturas certo sim é outra coisa que eu falei com o Felipe é que tu tinha mencionado que esse cara podia controlar a transformação que nem Arlin é eu acho eu não lembro se o Ulrich pode é porque eu acho que é o Tovolar que tem outros lobisomens lendários ainda certo não é só são várias tribos assim como tem de vampiros primeira vez que fizeram o trigger de transformação controlado né quer dizer eu pago lamana e transformo podia fazer isso podia fazer tipo um hunt master cada vez que ele transforma de um lado acontece alguma coisa então um lado põe um lobinho outro lado ganha vida e tu controlar o trigger então tu poderia fazer assim tá eu baixo ele ele tem esse lado eu pago um negócio eu trigo pro outro lado eu pago um negócio eu trigo pro outro lado e fico flipando ele entendeu aí tu vê pessoas falando ah não mas se tu baixar a Arlen no turno 4 e baixar esse cara no turno 5 aí tu tá onde? tu tá na terra de natal de Magic aí a gente entra naquele problema que as pessoas analisam uma carta com base no melhor cenário então tem tem um episódio que eu tô escrevendo de conceitos sobre o Magic e entra esse tipo de coisa que as pessoas não conseguem analisar as cartas da forma correta por diversos motivos o Felipe é Spike e ele sabe a carta tem que ser boa por ela mesma e melhor com outras cartas exato tu pode pensar assim ah mas e combo combo é uma coisa diferente porque se tem duas cartas e tu vence o jogo não importa que elas forem inúteis entendeu porque tu vence o jogo se tem as duas mas até em combo eu que gosto mais de jogar de combo tu tem que pensar assim tá e se eu não conseguir pegar o combo essas cartas fazem o que pra mim sozinhas exatamente tu tem que ter alguma coisa que elas possivelmente possam fazer pra ti sozinhas porque senão tu vai ter sempre uma carta morta na mão e não vai fazer nada então essa carta assim me deixou bem salgado com o Magic digamos assim eu perdi muito minha vontade de qualquer coisa com o Magic eu fiquei três dias pensando em simplesmente vender todas as minhas cartas e me desfazer de Magic porque um design como esse me mostra que a Wizards realmente não tá tentando sabe é muito preguiçoso um design desses é ridículo não digo nem preguiçoso é covarde não cara não dá nem pra dizer que é covarde porque eles não tentaram fazer nada com isso aí não mas eu acho que é covarde é tipo tu tinha o Huntmaster cara o Huntmaster é bom é legal é flavor é tudo que poderia ser só precisava botar lendário na frente daquele puto e tava pronto esse cara esse cara é pior que o Huntmaster ele custa mais e é lendário e não tem nada de legal mas o fato de nem tentar eu acho que é covardia não é preguiça é medo de fazer merda entendeu de fazer alguma coisa que seja forte demais e quebrar algum formato mas se fizer o Huntmaster é só enfiar lendário na frente já tá lá já tá pronto o negócio o Huntmaster também não seria uma boa criatura lendária o Huntmaster é uma criatura melhor do que o Urik só que ele também não serviria pro flavor necessário porque ele não tem as mecânicas necessárias pra te fazer um baralho de lobisomem commander sabe sei lá ele é bom por si só mas como lord ele não serve pra nada como commander é que nem sempre o commander precisa ser exatamente um lord é legal que seja não tô falando a questão de ser lord mas é que ele tem que interagir com o jogo como um todo o teu commander é o centro do teu baralho tipo tudo gira em torno dele daí tu olha pro Urik ou pro próprio Huntmaster não tem como tu pensar numa estratégia de gira em torno deles o Huntmaster ele é muito bom em construído tipo no Jund ou coisa assim que daí cara ele é value mas um commander value não ganha jogo a variação é muito grande então tu precisa de alguma coisa que realmente que nem o Matheus falou sejam mecânicas que tu possa explorar e que faça o teu jogo melhorar quando tem o teu commander em jogo e não nenhum dos dois tem esse tipo de valor pensa por exemplo que tu quer fazer um baralho de trifolques certo aí tu vai botar lá aquela a saprolin que tu tem certo que é aquela indestrutível que é preta e verde entendeu faz sentido a mecânica dela num negócio de barreiras ou de trifolque que normalmente tem mais resistência do que poder certo então aquela carta mesmo ela sendo bem antiga ela faz essa ideia de tu ter o teu líder do teu baralho então eu fiquei muito de cara com essa carta assim e foi realmente foi se eu olhar pra trás um dia parar de jogar magic certamente vai ter começado quando eu vi essa carta certo é bem mesmo assim imagina assim imagina que o Huntmaster ele tá mais pra pra essa pra essa tua carta lá que revela as cartas do topo e tu ganha vida igual a resistência e só que o que tu queria que o Uruk fosse fosse o Doran exatamente até o Doran também é as coisas mas ele tem que brincar com o trigger entendeu porque um comander é muito difícil alguém passar um turno sem conjurar a mágica isso é impossível só tem duas cartas que ele que transforma o lobisomem é, entendeu e uma delas vai ter cem cartas tu vai ter duas que transformam o lobisomem a hora que tu quiser e o resto tu vai ficar à mercê da mesa é, então exatamente o jogo deveria ter brincado com essa ideia de flipar de ter uma forma de forçar e fazer os teus oponentes pensar poxa o cara tem um comander ah, não sei se eu conjuro agora pra deixar os caras não fliparem ou conjuro pra eles fliparem de volta o cara vai conseguir alguma coisa o comander obrigatoriamente tinha que forçar os lobisomem ao flip de alguma forma porque tu não tem outro jeito de forçar isso no comander o pessoal acaba usando o Hulikitar como comander porque daí se alguém conjurar uma mágica não seja a criatura o cara toma 6 de dano que é uma coisa uma coisa legal assim, por exemplo é, tipo sei lá quando ele flipasse ou, tipo quando ele enfrentasse uma criatura e fizesse o fight com uma criatura tu podia transformar um outro lobisomem já melhoraria é ou então o melhor cenário seria, tipo toda vez que um lobisomem flipa ele luta com alguém também é pronto entendeu tipo tem esse tipo de mecânica que realmente envolvesse a transformação porque assim, tudo bem quando tu tem um Urik em jogo tu até pode brincar com teu oponente ó não casta nenhuma mágica o Urik vai flipado e eu mato a criatura do outro cara com a batalha sim também não é grande coisa né porque uma 6-6 é, entendeu tem criaturas muito maiores em comander mas normalmente tem criaturas pequenininhas que são chatas de matar certo ou se fosse pelo menos um dano que ele causasse só o dano naquela criatura alguma coisa assim certo é, eu acho que tinha que ser esse fight de um lado só é, que é aquele causa dano igual o poder criatural que aquela habilidade era do vermelho agora veio pro verde o vermelho não tem mais muito desses não, agora o vermelho é só o fight o vermelho acho que nem tem mais agora todo esse tipo de dano que envolve criaturas veio pro verde acho que o vermelho ainda é secundário em fight talvez mas enfim esse foi o tipo então se um dia eu parar de jogar magic saibam que tudo começou com o Urik da Krallenhod essa é a minha história e daí vai acabar o podcast foi assim que eu conheci a sua mãe é, um criança é that's how I started playing magic vai lá Nelson a próxima carta é tua bom então vamos pros artefatos a gente só separou um realmente é bem fraco de artefato não teve muito espaço pra eles mas eu achei o design dele muito legal muito divertido vi pra reclamar que não vai jogar em construído mas foda-se Felipe foda-se esse spike chato o separador de almas por 3 genéricos paga 5 vira sacrifica o separador de almas exile o card criatura alvo do seu cemitério coloque no campo de batalha uma ficha que seja uma cópia daquele card exceto que ela é uma 1-1-1 e é um espírito além dos seus outros tipos e tem voar coloque no campo de batalha também uma ficha de criatura preta do tipo zumbi com poder igual ao poder daquele card resistência igual à resistência daquele card não sei porque não disseram poder e resistência igual àquele card então tu vai separar tua criatura tu vai ter um espírito que tem as habilidades dela e um zumbi que tem o poder e resistência isso é muito legal é o flavor é fantástico né então tu pegou o corpo e deixou um zumbi e fez um espírito que é uma da criatura com as habilidades dela é muito legal e é claro combina com a arvorezinha se você usar isso aí na árvore da perdição tu vira ela e agora teu oponente tem um indivíduo e tu tem um zumbi 013 é e tu tem o espírito de uma árvore parabéns pelo flavor tree spirit ele é literalmente um tree spirit porque é espírito em adição aos outros tipos ele vai ser um tree spirit eu não tenho argumentos porque o Nelson já disse o que eu ia dizer ah cara mas sério o flavor dessa carta é muito legal e ainda dá pra quebrar ele cara se tu for pensar tipo a árvore da perdição é um exemplo não em modern mas de repente em commander com certeza o sejo jogava pra caralho bom pra terminar para acabar com o ensejo nós temos mais uma carta de fusão que é a gisela a lâmina partida que é um anjo horror por duas brancas e duas quaisquer todo mundo tava se perguntando o que tinha acontecido com as anjas que não eram a cigarda só a cigarda sobreviveu tem a quarta anja ninguém conhece não e qual é que é a vacin é que daí só apareceram as duas e o que aconteceu com as outras duas então elas enlouqueceram daí a gisela lâmina partida tava falando é um anjo horror por quatro quatro humanas duas brancas duas quaisquer quatro três tem voar iniciativa vínculo com a vida muito bom muito bom muito bom e ela tem início da etapa final se você for dono e controlar gisela lâmina partida e uma criatura com o nome bruna a luz desvanecente exílias e em seguida fundas em brisela voz dos pesadelos ah brisela parece uma daquelas galinhas de borracha e daí temos a bruna a luz desvanecente é um nomezinho desgraçado daí é um anjo horror também por sete de mana cinco à esquerda duas brancas cinco sete tem quando conjura a bruna a luz desvanecente você pode devolver o card de criatura tipo anjo ou humano alvo do seu cemitério para o campo de batalha então dá pra reviver a gisela com ela e ela tem voar e vigilância daí a fusão das duas dá uma das artes mais legais do set e mais creepies do set também que é a brisela voz dos pesadelos que tem deixa eu virar a cabeça aqui pra ler a carta voar iniciativa vigilância e vínculo com a vida juntou as habilidades das duas isso juntou o poder e resistência também juntou o poder e resistência ela é nove e dez e tem seus oponentes não podem conjurar mágicas com custo e mana convertido igual ou inferior a três eles queriam colocar nela uma habilidade parecida com a do enrabaku de proteção mas aí eles não querem colocar muitas habilidades de proteção porque proteção não é mais evergreen e é complicado e não sei o que aí eles colocaram isso aí dessa é a brisela nunca verá jogo no limitado porque uma erraria a outra é mítica então tipo não vai tirar a gisela vai ver jogo porque ela é quatro de mana quatro três voar iniciativa vingou a vida que é bom a bruna não sei a bruna vai dar o cara vai dar o pique só caso tipo vai que saia uma gisela aqui ah mas sete de mana cinco sete voar vigilância ilimitado é bom por mais que sete de mana é um valor alto tu baixar isso aqui ainda mais reanimando uma criatura esse aqui é o ponto tu vai lá deixa eu pegar um outro anjo fodão aqui se é que tem um acho que não tem outro anjo no set talvez tenha nos outros set comparado com a gisela ela é bem mais fraca porque a gisela é muito quebrada deve ter alguma coisa com a gisela ser o o fight e a bruna ser uma coisa mais sei lá pacifista alguma coisa o que é que ela tem vigilante eu só achei eu só fiquei triste que elas perderam as cores né a gisela deixou de ser vermelha e a bruna deixou de ser azul é é viraram brancas é isso hein meio triste isso eu acho que na verdade faria sentido é não porque eu faria sentido elas serem em colores né eu pensei que faria sentido elas serem pretas mas não mas o velho o vilão não é preto nesse caso é acho que não dava pra ser em color daí deixaram branca inclusive tem o flavor né que é tipo embrace the darkness né que o preto é o intocado pelo pelo Eldrazi né porque eles já são loucos eles não não podem enlouquecer mais não mas você tem energia com o preto sim tipo mas o preto é aquela coisa do acho que o ponto é que eles não queriam que tivesse anjo em outras cores que não fosse branco e o flavor da brisela tá interessante ao descobrir o que suas irmãs haviam se tornado Cigarda pôde apenas chorar né é eu fiquei na esperança de que aparecesse a última irmã que ia desaparecer ela tá desaparecida né bom era isso daí depois de todo esse mimimi todo esse descontentamento e algumas coisinhas bacanas no set por isso mesmo assim nós colocamos sei lá umas 30 cartas e o episódio vai ter umas 3 horas não é tão boa assim quanto esses meninos querem falar eu achei o eu achei o flavor fraco eu esperava muito mais eu achei como o design das cartas fracos também eu achei que mais uma daquelas coleções onde a Wizards vai lá e não nós não vamos lançar cartas fortes embora juramento tenha quebrado um pouco essa rotina com os Eldrazes malditos mas sei lá eu tipo aquela coisa o que eu disse já na primeira review que a gente fez lá do SOI que era aquela coisa tipo porra Innistrad todo mundo fica hypado porque foi um set foda pra caralho power level alto todo mundo falava que era um dos melhores standards que já existiu o limitado era muito foda não sei o que e daí voltamos pra Innistrad o que a gente tem meh então é a Wizards fazendo Wizards eu resumo os meus sentimentos sobre o set em uma palavra Ulrich é pior do que o lobisomem 2-2 atropelar de 3 de uma cara aquela pelo menos aquela era uma coisa vergonhosa sabe mas essa aqui é aquele cara me deixou com raiva pelo menos tá ligado eu sentia alguma coisa o Ulrich só me deixou apático então por sinal a gente não tirou um lobisomem 2-2 atropelar no draft não nós tiramos outra que era parecida daí tu disse que imagina se eu tirar o lobisomem então o Matheus ainda não teve que fazer just essa palavra tu vai ter que rasgar todos que tu achar pelo caminho inclusive se o teu oponente estiver jogando num construído qualquer me dá um pouquinho que tá aqui despila o 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 Legenda por Sônia Ruberti